Olá, minha gente! Que satisfação estarmos juntos mais uma vez na nova temporada do Na Real 2024. Deus tem sido muito misericordioso conosco e já começamos essa nova temporada com convidados muito abençoados, amém? É isso aí. Comigo na mesa sempre nosso querido Lucas, filhão. Beleza, estamos juntos. Compartilha, dá like. Já sabe, né? Não precisa falar mais não. Amém. E hoje como convidados, queridos convidados, um casal que nós tivemos a oportunidade, o privilégio de conhecê-los há alguns anos, mas melhor do que isso, trabalhar com eles. E foi algo tão especial, foi um presente de Deus para a minha vida e para a vida da Isabel estarmos juntos pastoreando a igreja de Campo Grande, uma igreja muito querida que, inclusive, queremos mandar um beijo muito grande para a nossa igreja. A igreja de Campo Grande tem que estar aqui nessa conversa. Que alegria, queridos Rodrigo e Mery. Sejam bem-vindos ao Na Real. Estamos muito felizes em tê-los aqui conosco, pastor. Que bom, muito bom estarmos aqui junto com vocês e eu creio que vai ser um momento de muita alegria, reflexão e bênçãos de Deus. Amém. Isso é bom. Amém. Mery. Sim, pastor. Estamos muito alegres, né? Por esse privilégio de estarmos aqui e poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Do que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas. Deixa eu me apresentar esse casal querido. Pastor Rodrigo Machado é pastor do nosso ministério já há cinco anos e trabalha também como representante de autopeças, de caminhões, de ônibus. Se você precisar de peça de caminhão, de ônibus. A gente dá um jeito. Pastor Rodrigo tem os contatos. Legal. Amém. A Mery, sua companheira querida e esposa, já estão casados há 20... 25 anos. 25 anos. Amém. Geraram duas meninas lindas, a Vitória e a nossa querida Mariana. Uma com 20... 21. Com 21 anos. Vitória com 21 anos. E a Mariana com 17. E a Mariana com 17 anos. São duas riquezas de vocês. É verdade. Duas meninas preciosas. E nós amamos essa família. Estamos muito felizes em tê-los aqui. Mas vamos conversar. Legal. 17 e 21 anos. Eu fiquei agora pensando nisso. Caraca. Eu que... Era bom ter essa ideia. Era bom. Era legal. Viajou. Era legal. Deu uma viajada. 2024. Como é que é ter duas filhas bonitas, inteligentes, estudiosas? Uma de 21 e outra de 17. Como é que é ter duas filhas e administrar isso? A pergunta que dá um arrepio no homem, no pai. No ano de 2024, meu pastor. Não é fácil, não. Vou respirar um pouquinho aqui. Já começou com a pergunta de... Já, já começou com a gente. Já começou com a gente. Eu não vou falar o nome, não. Mas teve um dia que tinha um amigão, um colega na minha casa, um companheiro. E aí... Uma noiva, a outra estava namorando na época. E aí ele estava lá comigo e os rapazes chegaram, ele ficou olhando, olhando. Daqui a pouco ele falou assim... Rapaz, como é que seria se eu tivesse filha menina? Eu não vou nem falar o nome dele. Aí eu falei... É complicado, mas é uma bênção. Eu consigo entender que, com o passar dos anos, eu já comentei isso com a Mery algumas vezes, com algumas pessoas. Eu entendo que tem pessoas que têm que ser pais de meninos e de meninas. E eu acho que é melhor. Para mim, está sendo melhor ser de meninas. É mesmo? Mas você tinha essa expectativa já de ter meninas? Quando nós tivemos a Vitória, nós ficamos quatro anos casados. Planejamos para depois vir a Vitória, né? A gente já tinha uma condição para a Vitória chegar. E foi uma vitória, uma bênção. E até hoje tem sido uma vitória na nossa vida. E aí, depois de quatro anos, com três anos e pouco, ela começou a pedir um irmão. É, mas na cidade, né? É, eu quero irmão. E ela até cantava, né? Falava, me dá irmão, senão eu morro. E a gente fala, me dá filho, senão eu morro. É, me dá filho, me dá irmão, senão eu morro. E aí eu falei, Mery, isso vai dar certo. Porque uma criança está pedindo, está orando. Aí veio a segunda gravidez. E aí nós planejamos o Samuel. Era o Samuel. Era o Samuel. E a gente foi planejando. Eu me preparando, assim. Acho que agora a gente vai ter um casalzinho. Vai ser um menino. Qual é a expectativa? Só que também eu tinha aquele pensamento, assim. Se for outra menina, não tem problema. E quando a gente foi lá fazer, acho que a primeira, a outra. Segunda. Aí deu para ver que era uma menina. Já tinha nome também, que era Mariana. Então, aí a gente ficou tranquilo. Duas meninas. Resolveram fechar a fábrica. Sim, sim. Já está bom, né? Dois é legal. Um é pouco, dois é bom. Três já é demais. Difícil. Mas educar, pastor, não tem sido fácil, né? Nessa geração que a gente está vivendo, tem sido muito difícil, né? Nós temos vivido isso com as nossas filhas. Nós estamos precisando ser exemplo o tempo todo. Porque ainda mais educar nos caminhos do Senhor, né? Ensinando a palavra, fazendo com que elas tenham intimidade com Deus, né? Que elas tenham a experiência delas, não a nossa, né? Então, assim, não é fácil. Educar dá trabalho, né? Elas já nasceram na era da informação avançadíssima. Sim. Dois mil para cá, né? Sim. E, assim, o que a gente vê hoje em dia é que os pais não querem ter trabalho para educar, né? Eles pegam o celular e dão na mão de uma criança de três, quatro aninhos e falam assim, ah, fica aí, ah, não, vou ver o que está vendo. Mas, na verdade, é que não quer corrigir, não quer ter trabalho de chamar a atenção da criança. Então, a criança está com o celular ali, está entertida e deixa, deixa ver o que quer, controla ali um pouquinho, mas, assim, não dá limites, né, a criança, né? A vida vai nos proporcionando situações em que tudo que está dentro de nós vai aflorecendo, de acordo com as circunstâncias da vida. Se eu coloco uma criança dentro de um laboratório onde ela tem entretenimento o tempo todo, ela nunca é posta à prova, porque ela está dentro daquele laboratóriozinho, entendeu? É onde, possivelmente, todas as situações humanas que são próprias... Nossa característica, exato. Que são características da criança. Será que naquele laboratório forjado por um celular, por uma TV, vai ser suficiente para... Enfrentar a realidade? Eu acho que a realidade que a gente está vivendo é esse laboratório. Eu acho que a nossa realidade é esse laboratório. Porque as circunstâncias de laboratório são todas controladas. Quando eu falo laboratório, do laboratório você controla tudo. Fora do laboratório não tem controle. Sim, sim. Você entendeu? Então, quando eu falo dentro de um laboratório, dentro de uma circunstância... Hipotética. Hipotética, onde o pai ou a mãe aparentemente têm um controle total sobre essas crianças. Mas quando ela vem para a vida real, quando você não consegue controlar situações, sentimentos, circunstâncias que você nem provocou e elas vieram de qualquer maneira sobre você. Então, essas coisas todas vão fazer de você, vão forjar em você, entendeu? Um ser humano. Que se você tiver o pai e a mãe com valores bíblicos, com valores de Deus, essa criança vai sendo moldada, vai sendo podada, vai sendo trabalhada. Mas, por outro lado, se ela está dentro do laboratório, então... É, hoje a geração, ela tem uma dificuldade de entender palavras como paciência, tudo tem um tempo, tudo tem um momento. Essa geração é do já, é tudo na hora, né? Porque as coisas são... O não, o não, o não, o não. O não parece que não existe. O não. Parece não, não existe o vocabulário. O não não existe. Não pode ter não, é. É, então, são coisas assim que ela tem dificuldade, até porque também acontece uma coisa assim, você... Um exemplo, o dia a dia. Sim. Gente, vamos fazer um... O que a gente vai fazer para o jantar? Ok. Ah, vamos fazer tal coisa, tal... Não, não vamos pedir... Vamos pedir alguma coisa? Não vamos fazer nada, não? Você entra, resolve... Meia hora, tá pronto. No máximo, 30 minutos entregam na sua casa, ou você vai retirar, ou passa lá para retirar, já está pronto. Isso. Então, tudo... Não, as facilidades que a tecnologia... Isso aí. Quando uma dificuldade do dia a dia, da vida, das circunstâncias, aparece que aparece para todos, não importa a geração, a forma de... De lidar com a situação, existe uma dificuldade. Aí você que é de uma outra geração, tem que ir educando, ensinando. Por isso que eu acho que as gerações anteriores, apesar de não termos acesso a tanta tecnologia, mas esse grupo de pessoas, essa população da geração anterior, ela vem mais trabalhada no quesito vida. Sim. Ou seja, tanto que os casamentos eram mais duradouros na geração passada. Por quê? Porque essas pessoas, elas eram treinadas a se... A buscar, a se reivindicar. O compromisso era algo que era buscado. Estão habituados com o não, agora não posso, agora não. É, a responsabilidade de compromisso. Quem sabe... Eu me lembro muitas vezes de estar no shopping com vocês. Quero esse tênis. Eu quero esse tênis. E eu olhava assim, eu não posso comprar esse tênis agora. Eu falei assim, você gostou de qual? Ah, eu gostei daquele ali. Então vamos reservá-lo? Isso. Já foi para o sonho. Já foi para o sonho. Essa do reservar é boa. Tem um... Para quando o papai tiver a condição, o papai vai passar aqui e comprar. Quando eu era garoto, a gente passou numa loja, eu gostava muito daquele desenho, Cavaleiros do Zodíaco. Eu era pequeno. Eu nem gostava, eu nem entendia tanto daquele desenho. Mas eu gostava. E aí tinha um personagem que era o Cavaleiro de Cisne. O Max está ligado. E aí o boneco era caro pra caramba. Criança não fazia ideia disso, mas o boneco era caro pra caramba. E a gente passou numa loja, meu pai olhou e tal, perguntou o preço, tomou um susto, quase teve um ataque do coração. E aí ele falou, não, a gente vai reservar para vender. Aquele boneco está lá até hoje. Não, ele tem. Ele não mentiu. É, não. Está reservado. Se ele não está exposto na loja, ele está guardado dentro de uma caixa, em algum lugar. Está reservado para outra pessoa. Eu entendi isso depois. Eu entendi. No momento eu fiquei, eu lembro que a gente foi aqui pela Tijuca, a gente passou nessa loja, você falou que está reservado, a gente saiu para fazer outra coisa. Esqueceu. Almoçou. Não, não, não. Aí a gente voltou no caminho, sei lá, voltou. E a gente passou perto da loja. Eu fiquei pensando, não é? Vai agora, né? É agora que vai. A loja ficou para trás. Ih, caramba. A gente não parou. E eu fiquei naquela coisa. Eu falo que o meu pai esqueceu, depois eu entendi. Aí, assim, no início eu fiquei assim, meio tipo, caramba. Meu pai esqueceu, não sei o que, mas depois eu entendi. Não, não esqueceu. A gente não tem condição de comprar isso agora. Entendi. Entendi. Depois, entendi. Mas, realmente, a busca pelo compromisso, pela responsabilidade, ela vem sendo desconstruída. Não, e a pessoa não tem, bicho. Não tem. E faz parte de valores e princípios, entendeu? Exato. São valores e princípios. Porque ele tem que esperar. As coisas precisam trabalhar para conquistar. Tem luta. Essa fala dele é porque ele ouviu. Lógico. Essa fala dele é para você porque ele ouviu. É um época. É um época do meu avô, que é um época do meu bisavô. Isso aí. Isso tudo, né? Isso se perdeu. Isso tudo dessa geração... Não, não, não. Sim, generalizando. É o que tem gerado essa geração depressiva, ansiosa, crianças com ansiedade. É. É por quê? Porque a decepção, quando sai do laboratório, como o pastor colocou, o não foi eliminado. O não, a querer e não poder, hoje em dia, traumatiza. Gera trauma. É decepção e dali... Vocês são um casal que cuida de casais. Sim. Não é isso? Sim. Como é que a gente pega essa bolsa de circunstâncias cheia de problemas provenientes dessa má criação, dessa má orientação? Como é que essa galera vai para dentro de um relacionamento de casamento depois? Como é que lida com os processos do casamento? Porque o casamento, a lua de mel termina, a festa termina. Lógico que a gente prolonga isso o máximo que a gente quer, mas tem uma hora que a gente começa a viver a nossa vida, o dia a dia, que é o lidar com uma outra pessoa que teve uma outra criação. Que é a rotina. A rotina do casamento. Não, que teve uma outra criação, que teve dezenas ou centenas de dificuldades e experiências que não foram as suas. Diferentes, é. Ou seja, é um ser totalmente estranho que você conhece no máximo há um ano e meio, dois. E que você precisa começar a aprender a conviver com esse cônjuge. Como é que você lida vindo de um processo tão estranho como tem sido a sociedade atualmente, que as pessoas vão para o casamento e já pensando, se não der certo, eu acabo com ele. Então, a gente tenta passar as experiências que nós já tivemos, já passamos na vida, como quando a gente se conheceu, como foi o nosso namoro. E é interessante que existem casos de casais realmente que se conhecem na igreja ou não, desde novos, começam a namorar, ficam noivos e casam. Casam-se. Mas aí, a maioria dos problemas que chegam até nós para resolver, geralmente a gente pede assim, pode contar como vocês se conheceram? Antes da gente entrar no assunto em si aqui que está dando problema agora, na maioria dos casos, são pessoas que se conheceram, mas na verdade, só não se conheceram. Pularam fases. Pularam fases. Não deu tempo para conhecer um ou outro. Não criaram raízes. É, foi uma surpresa para mim. Eu nunca imaginei que ele fosse assim ou que ela fosse assim. Mas não era para se descobrir isso no namoro? Isso aí. Mas às vezes não dá o tempo. Mas quando se pula a fase, né, pastor? Pula-se as fases, né? Pula a fase. Ou se perde tempo com outras coisas. É, e às vezes você conhece pessoas assim, né? Que ela se conhece hoje, daqui a três meses você está morando junto. É. E aí começa uma vida de marido e mulher. Sim. E quando você... Não é um tempo suficiente. Você não... A gente namorou seis anos, né? Foram quatro anos de namoro e dois de noivados. Dois de noivados. E quando nós nos casamos, nos primeiros quatro, cinco anos, a gente teve muitos problemas. Muitas dificuldades. É. Totalmente diferentes. Criações diferentes. Tradições diferentes. Eu nasci no Rio Grande do Sul. A América nasceu aqui. Então... Uhum. Universo diferente. Universo diferente. Totalmente diferente. E quando nós nos casamos, nós não conhecíamos a Jesus. Não. E nós nos casamos com essa proposta. Se não der certo, você para. Foi. Nós foi bem... Foi bem assim, né? Bem claro. Bem claro. Se não der certo, você para. E chegou uma altura, né? Um certo período do nosso casamento que houve a separação. Antes de eu entrar nesse... Não deu certo. Separou. ...do relacionamento de vocês. Vocês têm duas filhas. Uma com vinte e uma com dezessete. Ambas já devem estar namorando. Sim. Uma está noiva e a outra estava namorando. E agora está... Isso. Muito bem. Vocês, é lógico, devem acompanhar esse namoro de perto como qualquer pai que ama, né? Mãe que ama o filho. Que ama a filha. Quais são os conselhos básicos que você dá para uma menina de dezessete anos hoje, uma menina de vinte e um anos hoje, na questão do namoro? Vocês têm preocupações, não é? Enquanto a gente conhece algumas famílias que até criam ambientes onde esse namoro deixa de ser apenas um namoro e passa a ser um relacionamento de casados. Porque se eu compro uma cama de casal para a minha filha e permito que o namorado dela vá lá morar com ela lá ou namorar com ela... Já está sacramentado, já é um casamento. Um casamento já está acontecendo, né? Lá em casa, pastor, a gente parte de um princípio que se o senhor perguntar a qualquer uma das duas, elas vão dar a mesma resposta. Enquanto moram conosco, né? Nós pagamos as contas. Não importa. A nossa filha de 21 já trabalha. Faz faculdade. Então, assim, ela faz faculdade e trabalha. Ela já compra as coisas dela, né? Já tem uma certa independência financeira. Mas é bem claro que enquanto morar conosco, ela não tem como se sustentar, tem como ter uma casa dela, vai pagar aluguel, vai pagar água, vai pagar luz, vai fazer compra. Então, não. Então, enquanto ela não tiver uma vida totalmente independente, as regras são nossas. Vocês têm regras. Muitas. Mas algumas delas aí para ajudar o nosso... É, porque eu acho que o que você estava perguntando era você acabar citando os critérios que vocês ensinaram para as suas filhas. Sim, sim. Até porque é parte da escolha delas, né? Sim. Vocês não são ditadores e... O primordial lá em casa é o temor a Deus. Nós... Elas foram... Vitória foi com 10 meses para a igreja, né? Conosco. Começou lá EBD, salinha infantil, conhecendo a palavra e a Mariana nasceu. Então, assim, nós criamos elas com caráter cristão, né? Forjamos esse caráter cristão nela, conhecendo a palavra e dando exemplo dentro de casa. Verdade. Então, assim, o que elas aprendiam na igreja, a gente, dentro de casa, olha... Refletir em casa. Refletir em casa. Em tudo. E assim... Quando nós erramos, nós pedimos perdão também. É. Faz parte do relacionamento dentro de casa. Claro. É. Saber quando erra. e exemplos que são... São princípios. É muito importante. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de estar ensinando, né? Como o filho deve proceder. E... Dentro dessas regras, eu entendo que algumas delas, dentro de princípios, eles são bíblicos, mas ele vem de uma educação. Vem de uma família. Vem de algumas coisas... De uma tradição. De uma tradição de algumas coisas que eu e a Mary aprendemos e que a gente... Isso aí nós combinamos. Conversamos junto quando nós tivemos a Vitória e depois quando a gente teve a Mariana, né? Que nós iríamos manter algumas coisas porque eu e Mary, nós fizemos... A gente faz parte, né? Mas fizemos, na época que eu estou falando, de uma transição de mudança de valores e princípios na geração. A gente participou disso. Eu e Mary na família fomos os primeiros filhos, primeiros primos, sobrinhos, os netos, a casar. Casar mesmo. Uma quebra... Morar, noivar e casar. Os outros foram todos morar juntos. Depois, com o tempo... Se casaram. Foram todos acertando, oficializando a situação conjugal. Mas eu e Mary fomos os primeiros da família na nossa geração. Então, teve algumas coisas que a gente procurou manter. Por exemplo, mesmo quando não éramos cristãos, tinha algumas coisas que nós não abrimos mão. A gente conversava, né, Mary? Sobre algumas coisas, como nós iríamos criar a Vitória. Porque eu lembro que quando eu comecei a namorar a Mary, eu tinha 15 e ela tinha 16 anos. Então, nós fomos proibidos de namorar. Meu sogro proibiu. Você é o nacioso, né? Muito novinho. Falou, você pode... Isso me revoltou, cara. Você é muito o nacioso, pastor. Não, me revoltou. 15 anos. Não, me revoltou. Foi lá na menina de 16. Por que me revoltou? Por que eu fiquei revoltado? Porque, na época, eu entendi que eu não era uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa com condições de estar dentro da casa dele. Na época, eu pensava assim, cabeça de menino de 15 anos. Depois, quando você vira pai, você entende. Aí eu comecei a entender meu sogro de uns anos pra cá. Uns anos depois. Ele tem duas filhas, a minha esposa, a Mary e a minha cunhada, a Carla. Então, me coloquei no lugar dele. Depois, eu falei, agora eu tenho a Vitória Mariana, agora eu tô começando a entender meu sogro. Se aparece um moleque de 15 anos lá. Imagina. Imagina. Mas eu fiquei revoltado com aquele negócio todo. Imagina. Só que ele, dentro, nós temos aquilo que a gente aprende. A gente só pode dar aquilo que a gente recebe. Então, o que ele tinha pra dar foi como ele protegeu as filhas. Sim. Tanto a Mary como a minha cunhada. Mas foi muito difícil. Então, eu tinha... Só que algumas coisas eu aprendi. Falei assim, eu quero manter isso. E depois de casado, já antes de ter a Vitória, ou depois um pouco a Vitória era pequena, eu comecei a ter essa fala. E até hoje eu tenho. Que é... O meu sogro foi uma benção na minha vida. Por quê? A forma como ele criou a Mary me protegeu. Me abençoou. Porque ele colocava limites. Horários pra estar em casa. não podia passar de 11 horas. Isso depois que ele liberou o namoro. E depois quando a gente já era noivo, né? Então, 11 horas. Não podia dormir lá. Essas coisas assim, não ficava sozinho. Não saía sozinho com a Mary. Sempre com alguém. Pra sair sozinho, acho que a gente já tava faltando seis meses, um ano pra casar. Então, são coisas que a gente procura fazer com as meninas, né? E as meninas... Não tem uma liberdade. Nós conversamos muito. Eu acho que o diálogo, pastor, a comunicação, né? Você saber o que seu filho, o que sua filha tá pensando, o que tá sentindo. Eu acho que é o mais importante. Com amor, mas nós colocamos com o diálogo. Porque nós conseguimos chegar num ponto que elas são nossas amigas, assim. Legal. Sabe? Aonde vão, dão satisfação. Compartilham. Se vai chegar atrasada do trabalho. Olha, mãe, vou sair do colégio, preciso fazer tal coisa. Sabe? Acho que o que falta é o diálogo hoje em dia. As pessoas estão muito, né? E essas informações são tão básicas, né? Principalmente morando num lugar onde nós moramos. Sim. Onde é importantíssimo eu sair de um lugar e falar assim, ó, tô saindo daqui agora. Não é que eu tô prestando conta. É, claro. Estou. Estou, mas eu tô informando porque se acontecer alguma coisa no caminho eu tenho que ter pelo menos alguém já vai saber tem um ponto de partida pra dar o hora de tal lugar. Isso aí. Hoje nós estamos nós como pais fazemos isso a gente sai de ó, estamos saindo daqui agora, né? Nós saímos daqui agora a gente avisa as meninas que a gente tá saindo e elas perguntam tá tudo bem vocês já saíram daí estão na Brasil estão a caminho a gente tem essa troca, né? Eu falo isso porque tem pessoas que se recusam. É, acha que é a invasão de privacidade. Não, pelo contrário, né? Uma proteção, né? E elas nós compartilhamos assim, elas sabem da nossa história como a gente começou a namorar como a gente casou sabe da nossa separação sabe? Então assim a gente passa a ser uma referência né? A Mariana a gente fez 25 anos de casados agora e a Mariana colocou vocês são um exemplo de casal É porque a Mary eu acho que uma semana ou duas antes da gente completar 25 anos acho que foi a primeira vez que eu tô vendo Mary batendo papo lá com a Mariana tô lá na sala elas tão ouvindo um jogo lá mas eu tô ligada Ela quis saber da nossa história Ela quis saber da nossa história e a Mary chegou e falou vou contar como foi os detalhes aí foi contando mãe, conta mais aí Mary saia pegava uma água e isso é tão importante ela se ligou na história aí ela falou assim mãe meu Deus vocês viveram isso tudo Isso tem quanto tempo? Agora em janeiro Foi qual delas? A mais nova uns dois meses atrás A gente completou em janeiro Comecei em janeiro E assim pastor e a gente procura exemplos negativos assim como tem exemplos positivos nós aprendemos com os erros e às vezes dos outros Esse é o melhor Então assim Tá vendo fulano Olha ali Sexo antes do casamento a conduta cristã Isso é proibido Olha a consequência A gente conversa Olha a consequência Um filho antes de você ter uma casa antes de você estar com uma certa estrutura financeira isso vai gerar consequências Então assim a gente procura Às vezes as pessoas até falavam assim Vocês deixam muita informação Elas não tem idade pra absorver tanta informação de coisas assim de fatos Mas pelo contrário pastor Eu acho que elas amadureceram muito Amadureceram muito Com algumas informações A gente tem que ter pelo menos a mesma quantidade O que é muito difícil de informações que os nossos filhos percebem na vida na escola Sim A gente aprende tanta coisa boa na escola Mas aprende tanta coisa que não presta também na escola A Vitória tinha quatro anos cinco anos e nós fomos almoçar lá nos meus pais E aí na mesa estávamos à mesa um domingo depois do culto e aí do nada assim a Vitória falou assim Mãe o que que é virgem? Aí eu Desculpa quantos anos ela tinha? Quatro, cinco anos Cinco anos Aí o que que é virgem? Aí eu Mery sai dessa aí me ajuda que eu estou fora É um signo Vou pegar mais Coca-Cola e volto Por que você está perguntando isso? Aí não Aí ficou aquele silêncio Por que você está perguntando isso? Não, porque está escrito aqui no azeite no azeite virgem Azeite extra virgem É Não está na hora aí? Está tranquilo Só que aí chegou um tempo Chegou um tempo que as professoras na escola não lembro se ela tinha dez anos nove Sexto ano acho que foi quando nove anos passou para o sexto ano Vem um bilhete Vem um bilhete Vem um bilhete da escola Na época vem um bilhete informando e pedindo autorização informando aos pais Eles fizeram uma reunião com os pais que agora Que eles iriam falar sobre Educação sexual É Entrou na E o que que os pais achavam Estava na E aí a gente falou Só que eles queriam que que os pais dessem uma Eles deram aula primeiro para vocês É Não, e que os pais dessem uma preparada Sim Eu achei legal isso Muito Aí Mary sentou Conversou tudo com ela Explicou tudinho Ela falou Caramba Vitória Não imaginava que era assim não Mas explicou O que que é isso importante Tem uma outra geração Vamos dizer assim Bem mais atrás Que caiu em muitas armadilhas Porque também não tinham informações É Dentro de casa E às vezes você vai Era um tabu muito grande Aprendi a informação errada Do lado de fora E cair em armadilhas Não, ninguém é inocente Nunca foi Não, tinha pessoas inocentes Se a gente orienta Se a gente conversa Se a gente É assim Parece que às vezes Elas Elas compartilham De tudo comigo Então assim Eu sei o que está Se passando Às vezes Às vezes A expressão do rosto A mãe conhece E se você tem Essa intimidade Com o seu filho De você Está sempre conversando O que está sentindo Se interessa Pela vida Do teu filho Isso daí Ele vai confiar Em você Entendeu Se ele passar Por um problema Ele não vai contar Para o amigo Ele vai procurar você E a gente conversou Sobre isso Esses dias Porque eu não tive Isso dos meus pais Meu pai e minha mãe Não me davam Acessoria nenhuma Em nada Eu falei As meninas estão Muito além Elas têm muito mais Chance de dar certo Em muitas áreas Da vida delas Do que nós Porque nós fomos No escuro Aprendendo com Nossos erros E a gente Não tinha orientação Pelo contrário Meu pai era ameaça Se engravidar Bota para fora Com jornal Tal, tal Ameaças Ameaças Que isso daí Muitas vezes Filhos Ficam até revoltados Com certas ameaças Ah vai fazer Então eu vou fazer Não entende Tudo que envolve Aquilo que está sendo ameaçado Sim São coisas assim Então é muito melhor Você ganhar o teu filho Você está instruindo Orientando Você ter a confiança Do teu filho Para ele compartilhar Com você algo Porque eu já vi Pastor Exemplos dentro Da igreja De meninas Começarem a namorar Com 15, 16 anos E os pais Com uma pressa De casar Casa, casa, casa Porque parece que Tem medo da filha engravidar Escândalo Enfim, escândalo Casa, casa E casa em um, dois anos Naquela correria E hoje está separada Está com o filho Já está com outra pessoa Enfim Acho que não estava Maduro o suficiente Para ter um relacionamento E o pai e a mãe Acaba Porque falta de confiança No filho Não sei Ou insegurança E empurra Não tem que casar Filho de crente Namora para casar Casa rápido Não estamos livres De acontecimentos Eu já vi isso Mas a gente procura Dar conselhos Então assim Se acontecer Passar princípio Pode até Nós sofremos Uma decepção como essa Mas assim A gente orienta Não vai ser Por falta de orientação Não foi por falta De ensino De educação De alunos Sim, de diálogo Comunicação De bate-papo De mostrar consequências Olha aqui Está vendo O senhor fez uma pergunta Como a gente lida Com esses casais Novos Que estão chegando Com essas situações Aí você começa a receitar Encontros Casados para sempre Investe Investimentos Vai fazendo Leitura São cursos, pastor É, são cursos Que tem O casados para sempre Tem o curso Pais para toda a vida E o encontro de casais Que agora A gente já tem o que Três anos É o terceiro ano Terceiro ano Que nós estamos Responsáveis Pelo encontro de casais Então isso Isso ajuda Bastante também Muita gente amadurece Quando passa por Experiências assim São palestras Que são dadas São orientações Que nos encontros Casais, por exemplo Que são todos eles São São forjados Na Maranata Isso O encontro de casais Da Maranata Ele é um final de semana Onde tem Ferramentas Uma programação Voltada Totalmente Voltada para o casal Para o casamento Para o casamento Tem um ambiente espiritual Mas não é como se fosse Na igreja Mas tem palestras Espaço para palestras Direcionadas Direcionadas Com temas Específicas Com temas E isso ajuda Muitos casais A gente conhece Histórias de casais Que chegaram lá Praticamente separados já Divorciados Entra numa sexta-feira De uma forma De um jeito E no domingo A tardinha Sai De outra maneira Com uma esperança É como se fosse Um CTI É Vai para o CTI Aí agora Saiu do CTI Procure um ambulatório E faça um tratamento Porque tem que ser Um Algo contínuo É um processo Então Tratar Casais É assim Não é Ó Aconteceu um milagre E agora Não vai ter mais problemas Não Pelo contrário A gente tem experiências Aí Nós ficamos Acho que 12 anos Fora de sala de aula Do Casados para Sempre Nós não tínhamos Mais tempo Assim Para dar aula E aí Ano passado Nós fomos direcionados Por Deus Voltamos Para a sala de aula E você volta Com aquela intenção De que Vou abençoar E isso acontece Pela experiência Pelo tempo Que a gente está trabalhando Com casais Mas na verdade É uma reciclagem É um É um trabalhar De Deus Também no nosso casamento Que foi muito bom É Coisas assim Nas lições Que o Casados para Sempre São 14 semanas De algumas lições E todas elas Baseadas na palavra De Deus Onde alguns assuntos Que a gente falou É Nós já fomos melhores Sim A gente pode melhorar A gente vai acertar Aqui de novo E aí A gente dando aula Foi abençoado Fizemos alguns ajustes Depois de muitos anos Fora da sala de aula É Da apostila Sim Você era muito bandido Pastor E como E como Muito Quando você conheceu A Mary Você estava falando Você era muito bandido 15 anos É só meu pai que fala assim Na Maraná É isso aí Como Como eu fiquei 3 anos Trabalhando com ele direto Eu entendo Quando ele fala É Não porque a gente tem Esse tempo de bandidagem Que a gente não está Levando a vida a sério E às vezes Não tem o conhecimento De Deus Como temos hoje E Então A gente olha Para esse período Da nossa vida Como um período De aprendizado De encontro Com Deus De transformações E E daí Você deixa de ser Esse indivíduo Bandido Entendeu Que fere Que machuca Que valoriza outras coisas Entendeu E passa a ser Um ser humano Entendeu Que ama Que tem Deus no coração Que dá oportunidades E recebe oportunidades Enfim Mudança de trajetória Você tem outro patamar Ou seja Então Tu olha para trás E tu fala Não Eu era bandido mesmo Porque eu fazia Um monte de coisas Que hoje Eu olho E falo Tá maluco Como é que eu fiz Como é que eu Andei por esses caminhos Olha É algo assim Confesso a vocês Que é algo Muito difícil Muito difícil Para mim De falar Em alguns assuntos E lembrar Algumas coisas Porque Mesmo sabendo Que Levava uma vida Dessa forma Em algumas áreas Em algumas áreas Que hoje Que hoje Que hoje Você olha Caramba Tô Onde eu Cheguei É vergonhoso Essa é a palavra Vergonha Eu não tenho vergonha Mas foi algo vergonhoso Sim Porque eu magoei Muitas pessoas Eu machuquei Muitas pessoas Eu decepcionei Muitas pessoas Porque eu fui criado Numa família Onde a minha mãe É a primeira filha Então a mais velha De oito irmãos E como a minha mãe Foi a primeira a casar Eu sou o primeiro neto Né Isso lá do materno E o que aconteceu Eu participei Dos casamentos Dos outros sete tios Cinco homens E três mulheres Com a minha mãe Então duas tias Uma madrinha E mais Cinco homens Eu fui Como é que é Pagem Pagem Isso Todos os casamentos O damo de honra O damo de honra De todos eles De todos Então eu vivi Num meio Né Criado no Rio Grande do Sul Numa cidade Chamada Santa Maria Que é Considerado O coração do Rio Grande Porque ela tá bem No meio do mapa Legal Do Rio Grande do Sul Que ela Não é muito Voltado pra fronteira E nem pra capital Uhum Central Tá ali no meio do caminho Então eu fui criado No meio do samba Do pagode Entendi Meu avô tocava cavaquinho Pode crer ter uma cultura De pagode e samba Bem forte lá Nessa região E eu fui criado Nesse meio Meu x tinha um time de futebol Primeiro Segundo quadro Meu pai era presidente Do clube Caramba Então Eu fui criado No futebol No campo Samba Acampamentos Estádio de futebol E o meu avô Era ferroviário Então a gente viajava Muito de trem Na época É E essa cultura De ver casamentos Eu fiquei com Um dos meus sonhos Era o que? Vai chegar o meu dia Um dia você vai casar É Então esse era um sonho Pra mim Um dia vai chegar O meu casamento Eu conheci a Mary Porque a gente foi Uma prima da Mary Se transformou Minha amiga Virou amiga Trabalhava na casa Da minha tia E a minha mãe Comentando com a minha tia Que eu estava precisando De uma vaga No ensino médio Segundo grau A gente chama Segundo grau E aí ela comentou Assim A minha prima Está estudando numa escola Eu acho que tem vaga Aí minha mãe falou Ah tá bom Pega o telefone Aqui o contato Não vem aí Tal dia Ela acertou tudo No dia eu falei Eu não vou Eu não conheço a menina Aí minha mãe falou Você que tem que ir A vaga é pra você estudar Não é pra mim Aí eu tive que ir Lógico O cara queria estudar É lógico Aí fui lá Quando eu cheguei lá Eu conheci Como a Mary fala Eu conheci a Mary Dentro da casa dela Fiquei lá esperando A avó da Mary A mãe da Mary Não estão mais entre nós Vieram Me receberam E aí eu conheci a Mary Assim Na varanda Na garagem Na saída de casa E a gente foi de ônibus Voltou 15 anos Eu tinha 15 Quase completando 16 Foi estupetinho mesmo assim? Não Estupetinho é invenção Da minha esposa Ficou mais do homem, né? E é melhor obedecendo Que sacrificando Claro Era outro estilo Era um capacetezinho E aí Depois eu joguei pra trás E agora Esse negocinho de lado Com o estupetinho Então eu conheci a Mary Através dessa vaga A gente foi até a escola Fez amizade E na volta O tio dela Tinha um estabelecimento Um comércio De petisco Essas coisas assim E lá tinha um pagode E ela falou Na volta Eu falei Desci do ontem Pra deixar ela em casa E ela falou Eu moro aqui E tal Eu falei O que que tem aí? Ah, tem um negócio aí Só que é sexta-feira E tal Eu falei Hum, vou voltar aí Aí voltei Fiz amizade Que no dia que eu conheci a Mary Eu não tava namorando ninguém Tinha até terminado um namoro Eu me apaixonei pela Mary Então No dia que eu conheci a Mary Foi amor a primeira Os passarinhos cantaram O olho brilhou Não dormir Ih, mas Negócio todo E aí Eu comecei a ter essa amizade E pedi a Mary em namoro Ela levou um mês Pra me dar a resposta Sabe qual foi o dia Que ela me deu a resposta? Dia 6 Do 3 De 93 Caramba Fazendo É hoje 6 do 6 6 do 3 Caraca Quantos anos atrás? 30 e 1 anos atrás Uau 6 do 3 de 93 É E aí o que aconteceu? Aí a gente começou a namorar nessa data Ficamos um ano namorando E aí a minha família passou por um assalto Assaltaram a nossa casa Renderam os meus pais Meus irmãos Eu estava na escola À noite A gente estudava à noite E aí meus pais tomaram a decisão De voltar pro Sul Nós já morávamos no Rio um tempo Eu vim pequeno pro Rio de Janeiro 10, 11 anos E aí a gente voltou pra Santa Maria Qual região que vocês moravam aqui no Rio? Campo Grande Campo Grande Quando a gente veio do Rio Grande do Sul A gente morou aqui na Tijuca Da Tijuca a gente foi pra Vila da Penha E da Vila da Penha Um tio meu, parente do meu pai Comprou um sítio em Campo Grande E foi todo mundo morar lá da família A gente foi também Só que essa tia morou Não ficou no sítio Comprou uma casa em frente à casa da mãe da Mary E aí acabou conhecendo por causa disso Então eu fiquei lá no Sul quase 3 anos 2 anos e 7, 8 meses A gente namorou esse tempo todo por carta Tinha uma ligação no domingo à noite Que as nossas avós pagavam Que era mais barato A avó dela pagava a ligação aqui Minha avó pagava lá Até que eu consegui A Mary trabalhava numa locadora E comentou com o patrão dela Não, você estava vindo de férias E eu precisava te buscar na rodoviária Novo Rio Aí eu pedi pra ele me liberar Num sábado Que ele estaria chegando Aí ele falou Mas como assim? Seu namorado mora no Rio Grande do Sul? Eu falei, é Ele, quanto tempo isso? Eu falei, um ano Não, dois anos Mas como que vocês namoram? Porque ele morava em outro estado E a gente namorava Era uma carta semanal Hoje é fácil, né? Tem o WhatsApp Tem chamada de vídeo Mas a... A gente fazia o relatório do dia A gente fazia uma carta por semana Tipo um diário No final do dia a gente relatava E aí chegava no final do dia Eu tenho um bolo de cartas E aí a gente lia O que tinha feito a semana passada Aí botava no correio Isso aí eu descobri essa semana Quando terminasse a outra Era difícil Era um namoro a distância difícil Aí ele falou assim Eu vou conseguir um emprego pra ele Não, mas tem sua beleza nisso tudo No centro da cidade De office boy Não, aí ele te conheceu O Rodrigo veio E foi me levar na locadora Estava de férias E aí ele conheceu o meu patrão E aí o meu patrão ficou impactado com a história Porque ele falou Como que vocês conseguem namorar assim? Seu Raul E aí ele falou Ele era contador de uma empresa Ele falou Se eu conseguir uma vaga pra você trabalhar aqui no Rio Você vem morar aqui Tudo que ele queria, né? Tudo que ele queria Sim Aí eu consegui um emprego no centro da cidade Pra trabalhar de office boy Em 97 Pra ganhar 250 reais Aí você ficou morando na casa da sua... Não, aí eu fui morar no sítio Onde o parente não tinha vendido o sítio Tinha lá pessoas tomando conta do sítio Tinha uma casa lá Eu pedi, ele autorizou Só que a avó da Mary A mãe do pai da Mary Falou assim Eu não vou fazer isso com a família dele Eu vou pegar esse menino como um filho Ele é um filho pra mim E arrumou a briga com o pai da Mary Por quê? Não, ele vai morar comigo Vai dormir comigo lá no meu quarto Ela botou uma cama no quarto dela Botou uma cama e ele vai dormir comigo Na casa da frente Não, mas a vizinhança vai falar que ele tá aqui dentro Ele mora no mesmo quintal Não vão saber se ele tá em qual casa O problema é seu Eu não vou deixar ele ir pra lá Os pais dele moram longe Porque já tinha tido a tragédia do assalto Vai acontecer algum problema aqui no Rio E ele ficar sozinho no lugar E eu vou me responsabilizar Não, ele vai ficar Você que deveria estar fazendo isso Falou pra ele Caraca Na época ele falou assim Se precisar de mim Vai pra um hotel Mas aqui dentro ele não fica É, lógico O cara vai deixar eu ficar dentro da casa dele E aí eu fiquei lá Acho que um ano Dois anos Menos de dois anos A gente tava noivo Eu comecei a comprar as coisas E fomos morar lá no sítio Do meu tio, né? Do Luiz Ele mora aqui na Tijuca Até hoje ele tá vivo Se vocês casaram, você tinha quantos anos? Eu tinha 23 E ele 22 22 22 e 23 Então, eu era aquele cara assim Eu queria o casamento Queria essa vida De casal Ah, essas circunstâncias te fez Eu adorecer muito mais rápido Sim E aí Com um ano de casado A gente sofreu um acidente de carro Com um carro emprestado Da empresa Do meu tio Que eu tava há três meses trabalhando Eu peguei o carro emprestado Fui, bati o carro A gente dormiu A gente não bebia Virada de ano Nunca bebemos Bebida alcoólica nenhuma Nunca usamos drogas Cigarro Nada A gente era o caretão da época Que o pessoal falava Só que dormia Só que eu tava muito cansado Então a Mary dormiu primeiro Fui levar um parente em casa Do outro lado De Campo Grande Quando eu voltei Eu dormi Bati no poste Quebrei a perna Fiquei três semanas No hospital Rocha Faria E aí eu já trabalhava Nessa empresa Fiquei mais dois anos Dois meses em casa Depois voltei E aí o meu tio comprou Uma outra loja No ramo de peças de ônibus Comprou uma outra loja Com uma nova representação Que ele pegou lá Do Rio Grande do Sul E aí ele me colocou lá Eu não tinha muita experiência Com peças de ônibus Ele falou assim Eu tinha 22 23 anos Assume a loja Que pega a chave Pra abrir e fechar E presta conta De entrada e saída E toca aí pra mim Daqui dez dias Eu apareço aí Pra ver como é que tá a situação Te deixou como administrador E eu fui lá Tinha 22 Não tinha 23 anos Uma chave de uma loja Que ele comprou E na época Faturava um valor E seis meses depois Tava faturando quatro vezes mais Graças a Deus Que legal E aí eu virei Como se fosse um gerente Daquela loja Então eu viajava muito Pela empresa Eu ia pro Sul E o que aconteceu Eu não tinha essa vida aí De bandidagem Era eu e Mary Pra tudo A gente saia junto Fazia tudo Nós não tínhamos a vitória ainda Então quatro anos Meio e da Mary Era viajando A gente se amarrava muito Numa danceteria Saia de Campo Grande Pra Barra Pra Tijuca Pra qualquer lugar Pra ir em algum lugar Passava a noite toda dançando Refrigerante Coca-Cola e água E voltava pra casa De boa Só que a gente começou A ganhar bem Eu trabalhava Ela também Aí nós compramos O primeiro apartamento Nosso Carro zero Ganhando bem Prosperando Prosperando Ganhando bem Os dois trabalhando Ele trabalhava Vendendo as peças Dos ônibus E ele conseguiu emprego Pra mim Pra vender a carroceria Então o representante Do Rio Eu vendia a carroceria Trabalhava pro representante Que o seu padrão Vendia a carroceria E ele vendia as peças Então assim Pra mesma empresa Legal Por exemplo A Mery ligava Às vezes lá pro trabalho E falava assim Tantos ônibus Pra empresa tal Aí eu pegava o telefone Ligava pra lá E falava Vocês vão receber aí 20 carros 20 ônibus Daqui a tantos Mas tu já tá sabendo Já tô sabendo Quando chegar Eu faço uma visita Se você quiser um estoque Se precisar de alguma coisa Bater um carro Até a peça vindo do Sul A gente já tem aqui no Rio Então eu vendia Pela empresa que eu trabalhava Que é do meu tio E ela ajudava lá Na parte comercial Vender os ônibus Então a gente começou A ganhar bem Uma vida boa E nós tínhamos tudo Tudo que você possa imaginar Que um casal tinha Felicidade Amor A gente brigava Por algumas coisas Por falta de maturidade Mas nós não tínhamos Jesus na nossa vida O principal Nós não tínhamos Nós agradecíamos a Deus Pedíamos a Deus Né Nós tínhamos uma outra Tinha certos valores E princípios Sim Nós tínhamos uma outra religião E quando a gente brigava A gente falava assim A gente tem que ir Pra missa É A gente tá brigando muito Com a missa Revelou Tudo bem Tem problema Mas não tem problema Não tem problema Ia lá se confessar Eu tinha que levar ela Nos lugares aí Todo ano Ela era bem Bem religiosa Muito mais do que eu Entendi Eu era meio enrolão Só que quando meu time Ameaçava que ia cair Eu fazia promessa Já sabe onde é E aí Eu A gente ficou esperando Aquele negócio todo E eu fui fazer uma viagem A trabalho Mais uma Você pulou Algo importante Nós conquistamos Tudo juntos A gente começou Não tinha nada E de repente A gente foi conseguindo Alcançar Prosperar E os dois E a gente Dez anos Que a gente tava junto Dez anos juntos E desde o primeiro ano Do acidente Ele falou Ah eu ia morrer E não ia ver Um filho Eu quero um filho Eu quero um filho Desde o primeiro ano De casada Ele querendo um filho E eu achava que não Eu trabalhava Ficava difícil pra mim Ter um filho E ele brigava comigo Que eu era egoísta Você não vai querer Me dar um filho Enfim Foi uma tragédia Griga É E aí Isso aí eu era chureca Eu era bandido Ele ficou em cima de mim Que queria filho Que queria filho E eu não queria Enfim Me cedi Parei de tomar um Diconcepcional Só que eu levei muito tempo Pra engravidar Um ano e meio Levei muito Acho que uns dois anos Isso acontece Enfim Eu demorei muito A engravidar E quando eu engravidei Foi aquela vitória Porque poxa Era o sonho dele Enfim Tanto que a vitória Veio com quatro anos De casados Nesse processo Isso E Deus não me deu um menino Mas me deu uma menina Que só tem o cabelo É É mais bonita do que eu Mas só tem Só o cabelo Que é diferente Que é comprido É Porque é um Rodriguinho Então A vitória veio Pra selar Tudo que a gente queria A gente já tinha O nosso carro A nossa casa Um bom emprego Agora era a filha Que a gente também sonhou Resolveu uma questão Que tava faltando Então assim Poxa Todos os nossos sonhos Se realizaram Agora a gente tá top Tem tudo que a gente sempre sonhou Vamos curtir tudo isso Antes da gente ter a vitória Ela falou que eu esqueci Um detalhe Ela também esqueceu De alguma coisa A Mery não escreveu A nossa história Pra uma revista? É mesmo? Ah No primeiro ano De casado Qual revista? Ah Era Viva Mais Na época Era uma revista Dessa semanal É Acho que nem existe mais Tu acredita que Saiu a história Na revista? Saiu Viva Mais Eles já se apaixonaram Pela história Eu acho que era Viva Mais Dessa história das cartas Eu tenho lá em casa Ficar namorando à distância Porque foi o que? É uma superação Uma história de amor Sei lá Alguma coisa assim E aí, cara Uma história que superou O tempo e a distância Isso, a distância Alguma coisa assim Que nós ficamos E aí eu fui fazer Uma viagem No ano de 2003 Fui fazer uma viagem Isso É essa aí Isso E aí eu fui fazer Uma viagem A trabalho, né Fui pra fábrica No Rio Grande do Sul Foi em janeiro de 2000 Janeiro de 2000 Ou seja Desculpa, deixa eu te cortar Janeiro de 2000 Revista Viva Pesquisa aí De repente você acha a matéria Eu tenho lá em casa Eu tenho lá em casa Eu tenho lá em casa Às vezes tem ainda Então Foi algo assim 2003 Acho que foi Junho, Julio Eu nem lembro a data Eu fui fazer uma viagem A trabalho E chegando lá Na fábrica Tem uma Estrutura Pra várias coisas Durante o dia Que são treinamentos E conhecer Como se fabrica Um ônibus Isso tudo Eu já tinha ido Acho que umas duas Ou três vezes E nessa vez Quando eu cheguei lá Já tava tudo pronto Tudo pronto Noite pra sair Churrasco aqui Ali Não sei o que Não sei o que lá E envolvimento Com prostituição O pastor perguntou De bandidagem Conta pra gente aí Tu era muito bandido E depois a gente Conversando Falou Acabou que você acabou Se envolvendo Com uma coisa Que você não tinha Nunca feito isso Companhias Mais companhias Mais companhias Amizades É Um envolvimento Que se você entra Ou não Mas tá ali Sim Esse tipo de trabalho E aí Eu fui Fui Me envolvi Só que eu fiquei Desesperado com isso A minha vida Assim Virou Minha cabeça Ela Ela virou Que eu não consegui mais Controlar o meu emocional Eu não consegui Controlar o meu trabalho Eu não consegui Ter coragem De contar pra Mary E eu tinha Quando a gente começou A namorar Eu que falei isso Falei O dia que A gente não amar Mais um ao outro A primeira pessoa Que vai ficar sabendo É você E você Eu quero que você Me fale também Não quero ficar sabendo Por ninguém E aquilo martelava Na minha cabeça Eu voltei a trabalhar Voltei pro Rio Fiquei trabalhando E aí eu Caí na asneira Uma loucura Por isso que é uma vergonha Eu Liguei pra pessoa Falei pra ela Vir pro Rio E ela não quis vir sozinha Porque não conhecia Vim pro Rio E não conhece a pessoa Conheceu uma vez só Trouxe mais duas amigas Juntos Eu montei um apartamento E fiquei tendo essa vida Caraca Durante uns 20 dias Se chegou a isso Mobiliei o apartamento Aluguei E nós tínhamos comprado O nosso apartamento Devia ter dois meses No máximo Mary ficava em casa Com Vitória Com seis, sete meses E eu saia pra correr Todos os dias Tem que correr Final de semana Tem que jogar futebol Tem que estar preparado Chegava do trabalho Botava roupa Saia pra correr Não era correr Eu tinha que ir pra outro lugar E aí eu Com acho que uns 15 dias Nessa vida Eu não aguentei a pressão Cheguei pra Mary E falei isso Eu falei Mary Eu não tinha o que falar Eu não sabia o que falar Falei Mary Não dá mais Pra gente ficar Eu conheci outra pessoa Eu gosto de outra pessoa Eu não gosto mais de você E tal E aí a Mary falou Não Não foi bem assim Não Você não falou pra mim Que gostava de outra pessoa Não Nossa vida Virou de cabeça pra baixo Eu nem lembro Porque eu trabalhava E ele trabalhava A gente trabalhava em ramos Morava no Campo Grande Trabalhava em ramos E logo assim Mas no dia que eu falei Que eu ia embora Você não falou que tinha outra pessoa Eu fiquei sabendo Pelo Fernando Não Eu falei que eu tinha outra pessoa Não Tanto que você falou assim Claro que não Tanto que você falou assim Claro que não Não Então já que você tem outra pessoa Eu vou me valorizar Você não falou não querido Eu fiquei sabendo Meu chão se abriu Você não teve coragem De falar pra mim Você ficou sabendo O enredo Não Não Você tá enganado Mas vamos lá Vai lá então Você tá enganado Quando aconteceu tudo isso Eu chegava do trabalho Junto com ele E eu tinha uma criança De seis meses Pra amamentar Pra cozinhar Pra cuidar da casa E ele que queria essa criança Eu cedi a vontade dele Porque por mim Eu trabalhava E esperava mais um tempo Pra mim ter a criança Então assim Ele simplesmente Me deixava em casa Porque ele falava Que por causa do acidente Ele tinha que jogar futebol Ele tinha que correr Porque tinha que fortalecer A perna do acidente E tal E eu que me virasse Com a criança Pro dia seguinte Acordar cedo E trabalhar E ficar o dia todo Na rua E chegar Então isso começou A gerar atrito Porque eu falei assim Você pediu a criança Discussões E agora você Precisa ajudar Em nada Você sai pra correr Você sai pra jogar E eu que tenho que dar conta Da criança Então assim Começou a gerar atrito Ao ponto dele Ele vir pra casa A gente discutir E ele ir embora Ah eu vou dormir no trabalho Mentira Assim Ele me deixando sozinho Em casa Com a criança E dormir fora Ah eu vou dormir no trabalho Porque você Isso e aquilo Olha Um caos Mentiras Tudo mentiras Tudo que a gente viveu Aquela vida de sonho De fadas Que a gente sempre se deu bem E foi conquistando as coisas junto E aquela coisa Acabou Acabou Ao ponto de quando ele virou pra mim E falou assim Ah o negócio é o seguinte A gente tá brigando muito Eu vou embora Não tá dando certo A gente não consegue viver Debaixo do mesmo teto Lembrei disso Aí eu falei Ótimo Porque eu já não aguentava mais aquilo A pressão tava sendo tanta Que tipo assim Eu tô criando minha filha sozinha Pra que que eu quero Um marido aqui dentro de casa Que não serve pra nada É melhor que vai acabar a briga Pelo menos a minha paz Com a minha filha E ele foi embora Pra casa da mãe Do pai dele E me deixou sozinha Com uma criança Com seis meses Então assim Aquela noite Eu não dormi Eu fiquei uma semana Sem comer Eu amamentava Minha filha Eu emagreci horrores Eu tirei a minha habilitação Grávida Com oito meses A vitória na sã em fevereiro Eu fiz a prova Da autoescola Em janeiro Eu fiz aula intensiva Ao sábado Pra conseguir a carteira De habilitação Antes dela nascer E ele levou o carro Sabe Ele levou o carro E me deixou andando de ônibus Com a minha filha O carro foi comigo Entendeu? Eu me sacrifiquei Pra tirar a habilitação Pra que eu pudesse levar Minha filha Pra tomar vacina Ao médico Com o carro E ele ficou com o carro Pra andar com a prostituta Pra praia Pra pagode Enfim Eu Dei um celular Pra ele Do dia dos pais Em agosto Ele deu pra mulher O celular Assim Enfim Tudo Que uma pessoa Pode fazer Pra passar por cima De você Aí o que aconteceu Eu entendo hoje Que eu perdi o juízo Mas Não é uma Uma desculpa Lógico Então Tá dando uma desculpa Que você não fez coisa errada Não Foi consciente Cara Eu surtei Deixa eu contar Como eu fiquei sabendo Ele ficou com o carro Morando na casa Da mãe dele Enfim Eu não sei Acho que ele enrolava A mãe e o pai também Ele não ficou morando Com a mãe Só que o homem é tudo bocudo Ele gosta de contar A vontade pra colegas É É É a maturidade É a maturidade Contei pra um colega Em comum Nosso Trabalhava Ele ia trabalhar Com o carro E eu pegava O 397 5 horas da manhã Com a minha filha Amamentando de madrugada E eu pegava O 397 E ia trabalhar E ele com o carro Que era nosso O carro Que a gente comprou Junto com o nosso dinheiro Sem separar Nós separados Estávamos separados E aí Quando chegou no trabalho Como eu disse A nossa A empresa Era Nós tínhamos amigos Em comuns Eu era do ramo Também A carroceria Comiu Eu vendia a carroceria E ele as peças Então assim A gente tinha amigos em comum Na fábrica No Rio Grande do Sul Então o amigo em comum Nosso Me viu Arrasada Porque eu pegando O 397 Sem marido Com uma filha pequena Para criar E ele já sabia Do que ele tinha feito No Sul A rapaziada Os amigos Todo mundo já sabia Que ele tinha montado Um apartamento Um prostíbulo Ele tinha montado Um prostíbulo E eu chorosa Porque eu estava Sem marido Minha família destruída Enfim E ele me viu Eu não tinha como bancar Um apartamento Convidei dois colegas Falei Vocês me ajudam A bancar um apartamento Tem uma menina Para cada um de vocês Os caras chegaram junto E bancaram tudo E aí Os caras Iam levar vantagem Esse amigo Me viu muito Arrasada Detonada Porque até então Eu não sabia Que ele tinha feito Tudo isso Eu estava triste Porque o meu marido Foi embora de casa Sim, sim A situação Até então Eu não sabia O que estava acontecendo Aí esse amigo Vai e me conta Entregou tudo Olha, o Rodrigo Fez isso Ele foi ao sul Ele fez isso Ele fez aquilo Ele fez aquilo Gente Você não tem noção Do meu estado Ele teve que me levar Em casa De carro Porque eu não tive condição De voltar para casa Sozinha Naquele dia Entendeu? Ele me botou No carro dele E me levou Porque eu não tinha condição E quando eu cheguei Em casa Assim Eu nunca senti vergonha Pelo contrário Eu peguei o telefone Liguei para o pai dele Eu falei Olha, o seu filho Fez isso Isso, isso, isso Eu cheguei para a minha mãe Mãe Rodrigo fez isso Isso, isso Eu não me calei Eu, olha Eu tinha vergonha dele Não de mim Porque eu não fiz nada Que fosse De errado E eu comecei a contar E o pai dele Todo mundo em desespero Porque ninguém acreditava Não era o Rodrigo Que a gente conhecia Porque algo muito E tem um fato Que aconteceu Nós não conhecemos a Jesus E uma tia minha Vai acontecer alguma coisa Aí a irmã falou assim Não, esse rapaz Quando ele entrou aqui Ele estava vendado Ele estava com uma venda preta Nos olhos Caramba Eu não sei o porquê Mas vamos orar por esse rapaz E ele já estava Já com o prostíbulo Já estava tudo em andamento E ninguém sabia O projeto Já estava tudo em andamento E quando veio a notícia Da separação A minha tia foi Me procurou Ela falou com a Norô Que tinham feito Não, isso Não Aí viu a venda Aí quando soube Da separação A minha tia Falou para a moça Lembra o rapaz vendado Olha, ele fez isso e isso Deixou a minha sobrinha Foi embora de casa Minha sobrinha com o bebê Recém-nascido E aí essa irmã da igreja Falou assim Pergunta para sua sobrinha Se ela aceita Que eu ore por ela Você está no chão Pisoteada Tudo que te oferecem Tu aceita Então assim Eu aceito oração Aí minha tia marcou Eu fui na casa Da minha tia E lá Foi a primeira vez Que eu vi alguém Sendo usado em profecia Ela começou a orar por mim Minha tia já tinha contado A história Que eu espalhei Para a família toda O que ele tinha feito E aí ela começou A orar por mim E ela foi usada Por Deus Para falar Eu vou restaurar O seu casamento Eu vou trazer O seu marido de volta Eu vou te dar A sua família de novo E eu chorando Com muita raiva É Eu fico imaginando isso Eu falava para ela Assim Você fala para esse teu Deus Porque era o Deus dela Eu não quero isso não E eu não quero Meu marido de volta Pastor Tamanho Era amargura A raiva que eu tinha Desse homem O nojo Eu tinha nojo Do Rodrigo Sabe Foi um milagre Que Deus fez na nossa vida Na restauração Do nosso casamento Porque assim Foi um milagre Porque eu olhava Para o Rodrigo Eu sentia nojo Eu queria ver Qualquer Eu preferia que o Rodrigo Tivesse morrido A estar passando por aquilo E quando ela falava Deus manda te dizer Ele vai Vai trazer o teu marido de volta E eu gritava Eu não quero Meu marido de volta Você fala para esse teu Deus E ela falando 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 E assim Realmente Deus trouxe de volta Mas foi um processo Difícil Difícil Mas nós Aceitamos o Senhor Jesus Conhecemos a Jesus Nesse O que aconteceu Nesse caminho Você contou Um monte de detalhes Terríveis Que com certeza Deve ter Ferido Magoado Profundamente Um terremoto Um terremoto Destrói tudo Esse processo de volta De retorno Ele precisa ter também Todos os detalhes Por quê? Porque vai mostrar A ação de Deus Sim No coração Do Rodrigo No seu coração Sim O processo De arrependimento Dele A transformação Então a gente Não pode perder isso Isso aí Não, deixa eu ir Para o meu lado Que depois você vai Eu aceitei Jesus primeiro Então deixa eu contar Primeiro Uma ordem Você vai depois Vamos na sequência Isso aí Isso aí Então Eu indo de 397 Trabalhar Eu tinha um relógio De ferro Esse de ferro E eu não sabia Andar de ônibus Por quê? Porque a gente Ia trabalhar de carro Almoçava junto Tomava café junto A gente fazia tudo junto Durante 10 anos Fazendo tudo junto Então assim Eu não sabia Nem pegar 397 Então eu peguei 397 Fui trabalhar Quebrou 397 Furou pneu Eu não sei bem Nem lembro na época Na Brasil E eu tive que Desce todo mundo Espera outro ônibus E eu não sabia Pegar outro ônibus Era um empurra-purra Para você conseguir Entrar no outro ônibus O outro ônibus Já está lotado E o outro ônibus Já vem cheio Já vem lotado E todo mundo entrar Então assim Eu fiquei perdida Quando o ônibus quebrou Porque eu ia de carro Então eu não estava acostumada Aí tá Eu desci no meio da Brasil E eu fiquei esperando Ali outro ônibus E não passava E passava aquela E todo mundo se esmagando Ninguém respeita Ninguém para entrar no ônibus E eu Quando eu consegui Entrar no ônibus Me empurraram tanto Que eu cortei o meu braço Com o relógio Que estava de ferro Me empurra-purra Me cortou E eu entrei no ônibus E comecei a chorar Não era por causa do braço Cortado Era pela minha situação Que eu estava vivendo De não ter mais uma pessoa Para cuidar de mim Me proteger Porque eu ia trabalhar Com meu marido Eu tinha uma proteção A gente tinha um lar Uma filha E naquele ônibus Eu me voltei para Deus Sabe De uma maneira especial E eu falei Senhor Eu não aceito isso Que eu estou vivendo Porque assim A gente fez tudo certinho Namorou Noivou Casou Fez tudo conforme Manda O figurino E eu falei Senhor O que isso está acontecendo? Conquistamos tudo Juntos ali A nossa filha Que era O ápice E ele Ele desejou Tanto essa filha E agora A minha revolta Não era por mim Era pela vitória Porque eu pensava assim Poxa Ele desejou Tanto essa filha E ele trocou Essa filha Por uma prostituta Eu não me sentia Nem eu trocada Por uma prostituta Era mais assim Poxa A minha filha Poxa Ele trocou Por uma mulher Que ele nunca viu Na vida Ele desejou Tanto essa filha E quando ela veio Ele fez essa troca Então assim E eu falei Com Deus No ônibus Eu falei assim Senhor O que está acontecendo? Por que eu estou passando Por isso? Senhor Me ajuda Eu falei assim E eu falei no ônibus Na oração Que eu fiz assim Senhor Me dá um marido Para ajudar A criar a minha filha Porque a minha preocupação Toda era com ela Eu falei assim Gente Uma mãe solteira Eu pensava assim Poxa Eu não queria Ser mãe agora E eu fui Agora eu estou passando Por isso E eu fiz essa oração Eu falei Senhor Me dá um novo marido Eu não quero criar Minha filha sozinha Eu quero Eu sou nova Eu sou bonita Eu quero marido Para me ajudar A criar minha filha Foi essa oração No ônibus E quando eu cheguei No trabalho Que eu cheguei No escritório Uma amiga me ligou Uma amiga evangélica Que hoje é pastora E ela falou assim Eu soube Do que está acontecendo Com vocês Ela foi no nosso casamento Foi ver a Vitória Quando nasceu E ela já era evangélica E ela falou Eu já soube O que está acontecendo Com você E eu quero te ajudar Aí ela falou Hoje Ela era da Assembleia Até hoje Da Assembleia de Deus Ali em Campo Grande E está tendo Uma festividade O culto da Vitória Que eles fazem lá Toda quinta-feira Eu vou estar no culto Eu quero levar você lá Vai comigo Aí como eu disse A gente está aceitando Tudo porque você Está sem direção E eu desci Eu falei Tá bom Eu vou contigo Vou estar te esperando Lá em frente à igreja Que é no centro mesmo Ali de Campo Grande Eu desci E fui até a igreja E no culto Nesse dia Quem estava pregando Era o marido Da cantora Rosa Nascimento E a Rosa Nascimento Estava lá E ele estava falando De família Tudo sobre família Naquele dia E eu me acabando De chorar Porque era tudo Que eu não tinha mais Então assim Tudo que ele falava Ali de família Para mim Estava vindo de encontro Ao que eu não tinha mais A sua tinha sido destruída A minha estava Completamente destruída Então assim Eu chorei muito Naquele culto Porque estava Falando comigo E no final do culto A cantora Rosa Nascimento Cantou um louvor Que dizia assim Não chores mais Levante a cabeça e ande Porque a tua vida É de Deus E Deus manda Jesus é contigo Para te dar paz Se tanta gente Tentou te ajudar Mas não deu Não julgues Porque é de Deus Tem coisas que só Jesus faz Tanta gente Tentando me ajudar O pai dele A família dele Toda contra ele O pai dele Proibiu ele De entrar com a mulher Dentro da casa dele Os tios O tio dele lá O dono da empresa Me procurou Olha eu não tenho nada Nada a ver com isso Eu não sei de onde Que o Rodrigo Tirou isso e tal Todo mundo contra ele Isso tudo aconteceu Vinte e poucos dias Caramba Vinte e poucos dias E aí ele Todo mundo contra ele Foi o estudo da boiada É Um período de curto Curto demais E aconteceu Vários acontecimentos horríveis É E aí esse louvor falava Tanta gente tentou te ajudar Mas não deu Não julgues Porque é de Deus Porque tem coisas Que só Jesus faz E eu fui à frente Aí fizeram o apelo Eu fui à frente Entreguei minha vida Para Jesus Nessa noite E fui embora Para casa Quando cheguei em casa Ele me ligou Aí ele falou Ah é Porque eu falei Vamos vender apartamento Vamos vender carro Então não sabia onde Mary andava mais Nem ela sabia A gente não se via A gente não se via Ele para ver a Vitória A mãe dele ia lá em casa Pegava a Vitória Para levar para ele ver Porque eu não queria enxergar o Rodrigo Eu não queria mais ver Sim, sim Entendeu? Eu poder ficar com a Vitória Era só na casa dos meus pais Meu pai proibiu ele De pisar no quintal lá da casa Aí o que aconteceu? Eu trabalhando Eu tive que fechar o apartamento mobiliado E morar na casa da minha mãe Porque como que Ameacei meu sogro Quando ele me proibiu Falei Eu vou pegar você Eu sei que você sai para trabalhar a tal hora Pode ficar Sabe que eu vou te pegar na madrugada Mais do que nunca Eu precisava trabalhar agora Caraca Deu a louca mesmo Eu precisava trabalhar Caramba Que doideira Uma confusão E mais do que nunca Eu não podia deixar de trabalhar agora Mesmo eu tinha uma filha para sustentar E eu O meu patrão Ligou Falou Eu falei Eu preciso de um advogado Porque eu tinha Vergonha de assinar o sobrenome dele Eu já estava nesse ponto E o meu patrão Me levou no advogado dele Lá no centro da cidade Ele falou assim Não, isso é fácil Eu faço um documento Você assina Você já pode voltar a assinar O seu nome de solteira E esse advogado Ligou para o Rodrigo E o Rodrigo me ligou Me desaforando Que eu tinha traído ele Que eu tinha procurado um advogado Para fazer o divórcio Eu traí ele Ele usou essa expressão Quem falou que eu quero me divorcer Você me traiu Você Falei para ela Entrou com o pedido de divórcio Falei, como? A gente sempre vai ser amigo Como? Aí ela falou assim Amigo Olha o bandido, pastor Olha o bandido Meu Deus Que vergonha Como é que tu vai ser amigo Eu vou ser amigo de alguém Que está fazendo isso comigo Tudo que eu queria Porque eu já estava Num ponto que eu não queria mais Aquela vida ali Só que eu não tinha coragem De falar para ela Aí quando ela chegou do culto Não, aí eu falei Vamos botar o apartamento Para vender Carro para vender Eu quero metade de tudo Porque eu ia comprar um carro Para mim Eu trabalhava Eu precisava de um carro Só que eu aceitei Vender o carro Ela não se ligou nisso Vamos vender tudo E dividir tudo Porque eu já estava morando Com a minha mãe Apartamento mobiliado Novinho fechado Porque eu não tinha como morar Com um bebê recém-nascido Lá e trabalhar E dar conta de tudo Ela voltou para a casa dos pais Aí o que aconteceu Ele me liga Ah, eu preciso do documento do carro Porque o documento Estava no apartamento Foi tudo muito rápido E aí eu falei Tudo bem O boy da empresa Que eu tinha um boy Que ia bimbão Que fazia um monte de coisa para mim Eu falei O boy vai levar o documento para você Porque eu não queria mais enxergar A cara do Rodrigo Sim Acordei cedo no dia seguinte Fui andando até o apartamento Que era na mesma rua Da casa da minha mãe Para pegar o documento Para levar para a empresa Para o boy E entregar para ele Que era uma quadra De diferença A empresa E fui para a rodoviária Quando estou na fila do 397 Quem aparece na rodoviária? Quem? O bandido Bimbinho lá Na fila Na fila do ônibus? Na fila do 397 Falei Deixei o carro estacionado E fui para a fila Eu vim pegar o documento do carro Falei assim Como? Se eu falei que o boy Vai levar para você O documento está aqui Mas o boy vai levar Porque eu não queria enxergar O Rodrigo pintado Nem de ouro Na minha frente Aí eu falei O boy vai levar para você Aí ele falou assim Não, mas é porque a gente Precisa conversar Da venda do apartamento Eu falei assim Não, mas o apartamento Já tinha dono para comprar Só faltava Não, o apartamento Não tem o que conversar Já tem, já Comprador Não, o apartamento é da Vitória Você não pode vender Não, porque não sei o que Não sei o que lá Isso na fila Ela que é a dona Não, a Vitória não é a dona Ela é de maior Eu falei Ela é a nossa filha Se eu morrer hoje O apartamento é ter Na fila do ponto do ônibus É da Vitória Não vou vender O que é da Vitória Aí ele Não, vai comigo para o trabalho Porque ele estava de carro E eu Um mês quase Indo de ônibus Vai comigo para o trabalho Eu falei Não, de jeito nenhum O carro que eu aprendi A dirigir Tinha uma paixãozinha Pelo carro Mas aí eu fiquei com nojo Porque ele andava Com as mulheres no carro Eu tinha nojo Eu não queria nem Entrar dentro do carro Falei Não, não entro nesse carro mais Não entro Mas a gente precisa resolver Como que a gente vai resolver E tal A gente tem que resolver Essas questões Da venda do carro Do apartamento Bá, 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 bá Eu falei Então tá Então tá Eu vou com você Aí fui no carro com ele E é tá E daí O que que eu fiz? Eu fui Pastor Eu acho assim Que Deus me honrou Eu digo isso Até quando eu ajudo mulheres Que passam por essa situação Eu me posicionei Sem ter Jesus na minha vida Eu me posicionei Como uma mulher correta Não quero mais assinar o nome dele É divórcio Vem de tudo Fui pra faculdade A noite saia do trabalho Me matriculei na faculdade Fui pra academia É assim Eu fui Fez um corte no cabelo Eu fiz luzes no cabelo Ficou diferente Eu cortei Quando o Rodrigo me olhou dentro do carro Ele falou assim Que que tu fez? Tipo assim Não parecia nem mais eu Sabe? Eu falei assim Eu vou Não quero mais Acabou Sabe? Era definitivo Aquela vida acabou Eu não ia ficar remoendo Ai meu marido me deixou O que que eu vou fazer? Eu me posicionei Com Deus Sabe? Assim Eu me levantei em Deus Sofrendo horrores Horrores por dentro Em pedaços Mas assim Eu me posicionei Sabe? Não quero mais Não chega perto de mim Você vai ter direito De ver tua filha O que o advogado falar lá Você vai ter direito Entendeu? E ponto E fui orar a Deus Eu falei Senhor Manda um novo marido Eu não ia correr Atrás de ninguém Procurar ninguém Mas eu Eu não estava nem com tempo Para isso Entendeu? Eu fui encher minha mente De coisas E cuidar da minha filha E focar na minha filha Enfim E ele veio com essa conversa Toda e tal De ir E nesse percurso Ela entrou no carro? Ela não entrou no carro? Eu tive que entrar no carro É Tive que entrar no carro Mas assim Aí Fomos conversando realmente Da venda Do carro O carro foi vendido Chegou a ser vendido Realmente A gente dividiu o dinheiro O apartamento Não chegou a ser vendido Aí ele No meio do trajeto Até na Avenida Brasil Ele começou a chorar No carro Começou a chorar Que ele não sabia Por que tinha feito aquilo Que ele estava arrependido Do que ele tinha feito E eu olhava assim Bateu o desespero Falei assim Não estou acreditando Né? Não, por que? Como que eu fui fazer isso? Eu te amo Você é a mulher da minha vida E começou ali E eu olhando assim Você queria esganar ele O que aconteceu? Ela fez a oração No ônibus Na Avenida Brasil E na mesma noite Ela foi convidada Para ir no culto Quando ela saiu Eu não sabia onde a Mery estava A Mery sabia onde eu estava Morando em Campo Grande Mas a gente não tinha mais Se esbarrava Não Aí ela Eu não sabia onde ela estava Só que ela falou Que quando chegou da igreja Eu liguei para ela Por que que eu liguei? Começou Algo assim no meu coração Eu não ouvi voz nenhuma não Mas no meu coração Começou a ter algo assim Volta para casa Volta para casa Ele disse que pela primeira vez Ele sentiu saudade de mim Sentiu falta de mim Eu sentei Jesus Volta para casa E ela aceitou Jesus Eu não sabia Volta para casa Volta para casa Acaba com tudo isso Só que não é a vida Não é a tua vida E eu comecei a ver aquilo tudo Liguei para ela E eu tinha que entrar Com algum assunto Qual foi o assunto? O carro O carro Esse negócio todo Tem que ter um papo, né? Ah, um pretexto Se você não quer nem falar comigo Sim Aí me deu atenção Aí no outro dia Fui lá cedo Entrou no carro Foi E aí aconteceu tudo isso Bom Ela Nós ligamos para essa amiga E ela contou O que tinha acontecido Aí a amiga falou assim Eu quero vocês dois Um detalhe importante No carro Quando ele começou a falar Que não entendeu Porque ele fez isso E tudo Ele falava assim Eu não quero mais Essa vida para mim Mas eu não sei Como desfazer Tudo que eu fiz Aí eu falei assim Eu já não usava mais aliança E ele ainda estava de aliança E ele falou Me ajuda Como que eu vou fazer Para mandar essas mulheres embora Eu não sei como fazer Falei assim Ué Se você fez tudo sozinho Você alugou apartamento Na sua cabeça Você trouxe essas mulheres para cá E agora Tu quer que eu te ajude A mandar as mulheres embora Você está louco Entendeu? Aí eu falei assim Olha Eu não Eu não vou te ajudar Falei assim Eu não vou te ajudar Mas a Inúbia Que foi a amiga Que me levou na igreja Eu aceitei Jesus Ela me ajudou Então procura ela Pode ser que ela te ajude Eu não vou te ajudar Porque você fez tudo sozinho Agora você tem que desfazer Tudo sozinho E outra Você pode desfazer O que você quiser Agora eu não te quero mais Acabou Você Eu olhava para o Rodrigo Sinceramente Pastor O amor anestesiou Sabe Eu não sentia mais Nada pelo Rodrigo Só a dor Só a amargura E aí aconteceu Eu liguei para a Inúbia E falei com ela Que eu queria ajuda Ela fez eu repetir três vezes O que você está precisando Falei Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Só tem um que pode te ajudar Jesus de Nazaré Eu quero vocês dois aqui em casa Hoje à noite Falei Mas a Mary não vai querer ir comigo Eu falo com a Mary Deixa que eu converso com a Mary Aí passei no trabalho Cinco e pouco Seis horas Peguei Mary Fomos para a casa deles Lá em Campo Grande Chegamos lá Ela e o pastor Jonas Na época eles não eram pastores Hoje eles são pastores Há um tempo já Pediram para a gente Ficar ajoelhado Na sala da casa deles No tapete Eu lembro como se fosse hoje Oraram por nós Ela profetizou Que nosso casamento Era de Deus Que eu era marido da Mary A Mary chorando Falava Eu não tenho mais marido Ela falou assim Ele é teu marido Ela falava assim O diabo não vai roubar teu marido Vocês vão ser uma benção Vocês já são uma benção E eu vou orar por vocês E aí o marido dela orou E quando eu levantei dali Parecia assim Que tinha saído Uma tonelada Das minhas costas Eu falei Cara O que é isso? Não sabia de nada O que era aquilo Que eu estava vivendo E aí eu falei para ela Eu não consigo finalizar Isso que eu criei Ela falou Você vai conseguir Porque Deus vai te ajudar E você vai conseguir Eu não confessei Jesus Como Senhor e Salvador Não fez apelo para mim Nada disso Só oraram por mim E aí Eu Aí Mary falou para mim Que tinha aceitado Jesus Aí eu O que é que eu fiz? Eu falei assim Vamos lá comigo Falei para o cara Olha a minha ideia Cara Na época Hoje eu fico pensando Você falou assim Que notícia Falou para quem? Para o marido dela Falei Me ajuda lá Me ajuda lá Ela falou assim Não Ele não vai Não E eu assim Sem entender de nada Falei Cara o cara é meu amigo Não é Ele está querendo me ajudar Mas ele Cara O cara falou Peraí Mas eu não vou lá Sem entender nada Não O cara falou Não eu não vou não Cara Toma Tá maluco É Só faltou falar isso Não eu não vou cara Não sei o que Não sei o que lá Não Hoje a gente Mas Cara que horrível Foi tenso Foi muito tenso Eu vou contar daqui a pouco Algo para vocês Sobre o pior ano da minha vida Mas Daqui a pouco E aí eu falei assim O que eu vou fazer Então Eu lembro como se fosse hoje Eles falaram assim Você vai entrar no carro Você vai deixar a mera em casa E depois você vai até lá Falando no carro assim O sangue de Jesus tem poder Eu abri os vidros Fui gritando Na rua O pessoal me olhando Fui até lá Gritando O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Estava se exorcizando Durante o caminho Cheguei lá Entrei Falei ó Acabou tudo Arruma tudo aí Que amanhã cedo Eu passo aqui Já comprei passagem Vocês vão embora Minha vida mudou E eu estou voltando para casa Eu sou homem casado Isso aqui está tudo errado Tchau Tchau Quando eu fechei a porta Que eu saí Quebraram o apartamento todo Enquanto eu estava descendo Para pegar o elevador Prato Televisão Quebraram tudo Aí eu fui embora para casa Foi Só que aí Quando eu fui deixar A Mary em casa A Mary falou assim Eu não sei Por que eu estou fazendo isso Eu não sei por que Toma a chave do apartamento Que tu não tem aonde dormir E volta para casa Que eu não moro mais lá A mulher é cheia de misericórdia Ainda tinha misericórdia Você não pode dormir lá Eu acho que ela não sabia Mesmo o que estava fazendo Você não pode dormir lá Senão vão te matar E se você Você tem uma casa Pelo menos tem uma casa Teus pais não te querem Eu não queria Mas ele nem o apartamento Aqui o meu pai não te quer Mas tu tem uma casa É seu Até vender Então fica lá Até eu vender Eu não dormi Eu passei a noite toda De joelhos chorando e orando Não dormi Rodrigo falou que eu olhava As fotos nossas De casamento Das filhas No apartamento Mobiliado Aí cedo eu acordei Acho que cinco e pouco Seis horas O telefone tocou Né Telefone de Sim, sim De gancho em casa Na parede Aí a Mary Falou assim Também não sei Por que eu estou fazendo isso Mas Não vai sozinho Liga para o teu pai Que o teu pai vai com você E aí eu liguei para ele Falei Pai, eu preciso da tua ajuda Ele falou O que foi? Eu vou fazer isso Ele falou Pode passar aqui Que eu vou contigo Meu pai veio até Novo Rio comigo A gente deixou as mulheres aí Pegou a mulher em casa Botou no Novo Rio No ônibus? Levei na rodoviária E comprei a passagem Se despediu Tchau Nem date out Acabou Vai embora E tal É um bicho Então E aí quando eu fiz isso Que eu voltei para o estacionamento Eu desabei Caí Meu pai teve que me segurar Chorando Ele falou Não, Deus vai reconstruir a tua história Deus vai mudar a tua história Ele foi um amigo para mim Desculpa Tá tranquilo Ele me ajudou muito Ele falou assim Não, eu estou aqui contigo Tu é meu filho E Pode ter errado Mas você já se arrependeu E eu estou aqui para te abraçar Falei A Mery não vai voltar para mim Falou Vai Ela vai voltar Tu nunca foi assim Eu falei Não, ela não vai voltar Aí eu fui trabalhar Ele trabalhou comigo aquele dia Porque eu não estava bem Depois Para eu não ficar dirigindo sozinho Depois eu fui embora Na tarde com ele Aí eu cheguei em casa Morei dois dias sozinho Sozinho No apartamento A Mery tinha me dado a chave Isso foi na quarta Na sexta-feira à noite Eu Cheguei do trabalho Peguei a caneta Peguei o papel Falei Eu vou escrever uma carta para a Mery Pedindo perdão Agradecendo por tudo que ela tinha A pessoa que ela foi na minha vida E que eu joguei fora Minha esposa Minha família Minha filha Cria vitória Eu ia escrever tudo isso Você despediu Vou me despedir A gente morava no segundo andar Só que tinha dois meses Que a gente tinha comprado apartamento Eu subi lá no quarto andar No terraço Lá em cima E instalei a Sky Furei tudo E posicionei Só achava meio técnico Então eu falei Eu vou lá de cima Me jogo para o lado da lixeira É porque no segundo andar Não dá para se matar não Você não mais Do quarto É do quarto dá Aí eu falei Vamos jogar para o lado da lixeira Uma hora vão achar Lá no outro dia E tem um Problema resolvido No bolso E a Mery É isso que eu vou fazer Vou me despedir do meu pai Da minha irmã Do meu irmão Não eram casados ainda Só eu que era casado Morava com os meus pais ainda Da minha mãe E vou acabar com a minha vida Porque não tem mais Eu não tenho mais o que fazer Não tem caminho de volta Eu acabei com a minha vida Não tem caminho Não tem outro caminho Não vou voltar Nada vai voltar E aí Aí sim Aí aconteceu algo comigo Foi uma voz suave Foi doce Falou assim Filho amado Eu tenho uma obra na tua vida E eu fiquei Será que eu estou ouvindo voz? Será que eu estou ficando maluco? Você estava onde? Você estava dentro do apartamento Umas sete horas da noite Você já tinha planejado tudo Só faltou executar Aí eu fui no quarto Fui no quarto da Vitória Tudo arrumadinho Quarto de menina Cheio de bonequinha Tudo novinho Aí na cozinha No banheiro Fui lá na varanda Falei Cara eu estou ficando Eu estou maluco mesmo Agora eu já estou ouvindo vozes Se você chegar ao ponto Uma frase longa Não é Não ouvindo vozes Você está maluco mesmo Eu falei Cara eu pirei Eu não tenho mais o que viver É porque filho meu Tem uma obra na sua vida É uma frase longa Para você ouvir aleatoriamente Cara isso batia no meu coração Assim Meu coração batia de um jeito Acelerado Eu falei Peguei a chave do carro E Eu já sei onde eu vou Fui lá na casa Da tia da Mary Cheguei lá Falei com a tia dela Ela falou assim A prima dela Marluce Estava em casa Ela falou Como família Eu não vou te receber Eu não posso te receber Estava todo mundo com raiva O que? Todo mundo Lógico O que você fez com a minha sobrinha Cara eu te admiro Você é um cara Te admirava Tal Que era um comportamento totalmente Louco Estranho A sua pessoa Ninguém acreditava Ligaram lá pro sul Pra Brasília Pro Mato Grosso Contaram pra família toda E ninguém acreditava E aí A tia falou assim Mas como cristã Eu não posso deixar de te receber Entra aqui Sentei lá no sofá Chorei Contei Ela falou assim Só que eu não falei nada Do que tinha acontecido Lá em casa comigo Só falei assim Eu vou me matar hoje Aí ela falou Marluce Pega ele Leva ele na igreja agora Que tá tendo um culto de jovens Lá na nossa igreja E ele tá falando a verdade Ele vai fazer isso Vamos orar por ele aqui agora Aí eu orou E eu fui Foi sendo conduzido ali Lá dentro de Campo Grande Lá E no carro Eu falei pra ela Eu vou aceitar Jesus hoje Cara Ela me deu um sabão Prima da América Criado desde pequena Falou Cara Tu tomou uma cipuada Tomei direto Até lá Quando eu cheguei na igreja Estacionei o carro Entrei Ela falou Vamos sentar lá na frente Que no final Tu falou que vai aceitar Jesus Então a gente já fica lá pertinho Adianta o caminho Aí eu falei Não Vamos ficar aqui atrás Vamos sentar aqui atrás E aí Com todo respeito A visão doutrinária A liturgia De tudo Uma pessoa levantava Batia palma Rodava Com vestidão Falava umas coisas Que eu não entendia Umas línguas Que eu não entendia E sentava de novo E eu olhava aquilo E chorava Chorava e falava assim É agora que eu tô ficando maluco mesmo Olha onde eu vim parar Cara Eu sou representante De uma empresa grande Aqui no Rio Eu ganho bem Eu tinha minha família Eu tinha tudo Não tenho mais nada E vim parar Num lugar onde eu mais Criticava as pessoas Esse bando de doido aqui O que eu falei assim Crente nunca vou ser na minha vida É Crente é tudo doido Eu depois chava de crente Aí o que eu Estou ali falando Um detalhe Que eu lembrei aqui Foi que quando nós sofremos o acidente Tinha evangelismo No hospital E as quatro semanas Que ele ficou internado Quatro Três semanas Quatro equipes Três equipes de evangelismo Diferente ia No domingo Na cama dele No leito Pra orar e tal E todos falavam Deus tem uma obra na tua vida Deus tem uma obra na tua vida E entregava mistério pra ele Você vai voltar nesse hospital Você vai evangelizar pessoas aqui nesse hospital O que a gente faz hoje Você vai fazer As pessoas entregavam E quando as pessoas saiam Quando as pessoas saiam de lá Ele falava assim Crente é tudo pombo correio de Deus Tudo fofoqueiro de Deus O dia que Deus quiser falar comigo Ele mesmo vai falar Não vai mandar recado E olha a voz que ele ouviu no apartamento Aí eu fiquei no culto Só que a pregação O evangelista Gilmar Depois eu fui até na ordenação pastoral dele Ele tava pregando O cara andava de um lado pro outro No público Com uma toalhinha Um lencinho Com um microfone Largando rajada de língua Pra lá e pra cá Só que a mensagem que ele levou Que ele trouxe naquela noite Só falava O que eu estava passando Aí eu olhava pra todo mundo Chorava e falava assim Não pode ser Ela não deu tempo De ela sair de perto de mim Ela não ligou pro cara Eu pensando Como que a prima da Mary Conseguiu falar com o cara Olha como é que é a nossa mente Eu lá atrás na igreja Algo falava assim comigo Aqui é o teu lugar E Algo falava assim Sai daqui Eu ficava daquele jeito Tipo O anjinho e o diabinho no ombro Uns desenhos Do Donald É Aí É uma versão de você de anjinho Falando E uma versão de você de diabinho É, cafetinho Aí eu Cara Eu imaginava isso Falei Cara, parece uns desenhos Que loucura, cara Tom J E aí eu olho naquele jeito Desesperado Chorando Finalizou a mensagem O rapaz fez o apelo Quem quer aceitar Jesus? Você percebe quando Alguém do teu lado te olhando, né? Tá a prima da Mary só assim E aí? Tu não falou? Cara O cara insistiu, insistiu, insistiu Ninguém aceitou Jesus Aí eu fiquei sentado Aí ele entregou o microfone Para a pastora da igreja A pastora da igreja As últimas Saudações Vou finalizar o culto 45 no segundo tempo Ele voltou Falou Pastora Eu preciso falar algo Ela entregou o microfone Para ele de novo Ele falou Tem alguém aqui entre nós Que Deus falou com ele Na casa dele Hoje Filho amado Vem para dentro da minha casa Que eu tenho maior na tua vida E você está aqui Você está se escondendo Você não está deixando Deus fazer o que tem que fazer Na sua vida Sai do teu lugar E vem à frente Entrega a tua vida hoje Para Jesus Não tem mais o que esperar É hoje E ele fala Que você estava planejando O suicídio Não foi? Ele fala Você estava na sua casa Planejando o seu suicídio E Deus falou com você Entregou o microfone Para a pastora de novo Nossa O que aconteceu? Pô, tu Tu deu cinco cambalhotas Na cadeira Quando eu vi Eu estava lá na frente De joelhos Chorando Batendo no peito Assim Sou eu Fala comigo Quando eu percebi Eu falei Cara, fiquei maluco Igual a eles Chorando Já era Já era Vinha esse pensamento Tô maluco Igual a eles Mas eu não quero nem saber Eu falei Eu tô sempre comigo Eu nunca tinha sentido aquilo E aí Acabou o culto Aí os parentes dela Que eram da igreja Vieram falar comigo A prima dela também Sala da hospitalidade Dois evangelistas Da igreja Estavam sendo preparados Para ser pastor Me levaram para uma sala Falaram assim Conta a tua história Eu vou resumir Contei a história E eles falaram assim Deus tem uma obra Na tua vida Deus vai fazer uma obra Na tua vida E você tem E só que tem uma chave Cara E Deus tá te entregando Uma chave Hoje nessa noite Tem uma porta Que tá fechada Só que Jesus Já te entregou A chave É alguém que você Tem que perdoar Quando você perdoar Essa pessoa Aí Deus vai derramar Sobre a tua vida O que tem pra fazer Eu falei E Só que você vai acordar Um sábado Perdão Um dia Com vontade de perdoar Você vai acordar Com vontade de perdoar Eu falei Meu Deus Como é que é vontade de perdoar E você vai procurar Essa pessoa E o Espírito Santo Vai falar quem é Você nem sabia quem é Não Aí eu saí de lá Falei Tá bom Vou embora Cheguei em casa Peguei o telefone Liguei pra quem? Pra Mery Mery Tem uma notícia pra te dar Aceitei Jesus Olha lá Parabéns pra você Problema é seu Problema é seu Bom pra você Seja feliz com Jesus Só que tem uma coisa Não engana ele Passe puada Claro Eu ouvi Só que ela falou Ele ficou quieto Ele não brigou Tu não lançou Eu te perdoa Não achando que era Será que é ela Eu te perdoa Ainda bem Tem uma coisa Que eu vou te falar Deus tem um chamado Na minha vida E você tá junto nisso E isso vai se cumprir Eu recebi hoje E é com você Não é com ninguém não Tá bom Pode rir Pode debochar de mim Desliguei o telefone Aí passou Acho que uma semana Eu acordei num sábado Com vontade de perdoar Meu sogro E de pedir perdão a ele E eu cheguei lá Ele não podia entrar No pátio No quintal da casa Quando ele viu Eu já tava abraçando ele Assim por trás Ele não teve reação Aí ele me abraçou também Chorou Eu gosto muito de você Você me decepcionou Eu pedi perdão a ele Ele falou assim Eu tô sabendo aí Que tu tá indo pra igreja Isso não vai mudar em nada Meu pensamento Em relação a você Você vai bandido Aí eu falei assim O senhor trabalha com o venaria Com o senhor eletricista Até mecânico O senhor faz tudo Aí ficou me olhando Falei É O senhor constrói uma igreja também Saber Se alguém lhe dá um dinheiro O senhor constrói uma igreja Igreja não muda ninguém São paredes Mas Jesus transforma vidas E Jesus vai mudar a minha história E o senhor vai ser um Que vai perceber E vai ver Testemunhar isso Hoje ele mora com a gente Ele tá viúvo Mora lá Me tem há muito tempo Como um filho E aí eu fiquei um mês e pouco Lá nessa igreja E uma outra prima da Mary Que congregava na Maranata E congrega lá até hoje Na Maranata de Campo Grande Me ligou um dia E falou assim Rodrigo faz uma visita na Maranata A Maranata ela é assim Obrigado Tem o teu estilo Você vai gostar Eu falei O que que é o meu estilo? Nem você sabia o teu estilo Nem sei o que que é isso Eu nem sei que estilo eu tenho Eu era uma pessoa Me tornei outra E agora eu sou outra pessoa Porque a Mary falou assim Em quem eu acredito? No primeiro Rodrigo Que eu me apaixonei Que eu fiquei noiva Que eu casei E que me deu uma facada Me deu uma filha Ou o segundo Que me deu uma facada Abriu um buraco E me jogou lá dentro Ou esse terceiro Que eu nunca vi É nunca vi Exato Eu não conheço esse terceiro Tem três Pois esse terceiro Eu soube depois né Eu provoco ele Ele não Não reage Não reage mais Esse terceiro Vai pra igreja Eu não sei se ele Tá indo pra igreja Ou essas mulheres Estão aqui Ele não mandou embora Ele tá me traindo É ainda É uma interrogação O terceiro Sim Gigantesca Só que aí Eu fui Na Maranata De Campo Grande Um domingo Olha a sabedoria Da pessoa Que horas começa o culto Ela falou Nove horas da manhã Eu falei Nove horas da manhã Muito cedo Eu vou no culto Só à noite Porque eu jogo bola De manhã Eu tenho que ver O campeonato brasileiro À tarde Só vou depois Das dezoito horas Não É nove horas da manhã Aí quando eu cheguei lá Eu falei Ué mas não é culto É aula Então mas o culto A gente começa a adorar Nove horas Depois o senhor chegou lá E falava isso de púlpito A gente começa a cultuar Adoração a Deus Nove horas da manhã Na escola bíblica É o melhor culto E aí eu Assisti uma aula Com a professora Marlene Que tava lá em Campo Grande Na época Falei assim Jovens adultos A classe que me colocava Divorciado Sorteiro Não sei o que Ela me jogou lá Porque eu não tava Eu tava casado No papel Mas eu tava separado Tava sozinho Um mês e pouco Separado E aí a Mary Não queria nem saber De mim Aceitou E o pai dela Deixou eu entrar lá Pra ver a Vitória Mas eu não entrava Dentro de casa não Só no quintal Na área Brincava com a Vitória Conversava com a Mary E ia embora Mas a Mary sabia Que eu tava indo pra igreja Aí eu fui lá E conheci a Maranata Falei É aqui que eu vou ficar Fiquei no culto A noite voltei O pastor Romulo Tava lá em Campo Grande Na época E só fui lá Na igreja Conversei com a pastora Nem carta Peguei Ela me abençoou Da onde eu tinha Aceitado Jesus Um mês e pouco E fiquei na Maranata E aí eu fui caminhando Sozinho Ia pra igreja Domingo Terça Quinta Reunião dos homens Segunda E Mary A Mary Morando com meus pais Eu fiquei morando Cheio de raiva E eu morando Sozinho Só que a Mary Me deu uma chance Você já tava nesse período Já tinha passado Mais de um mês Uns dois meses já Que eu tava congregando Isso Porque ela lembrava Meu tio Alugamos o apartamento Ah Pra ele não ficar lá ocioso Os móveis ficaram tudo guardados E gerando um custo Lá no sítio Num quarto lá E aí a gente ficou A Mary ia de vez em quando A noite Assim Pra Maranata Mas não queria ir pro culto E eu fiquei indo Direto Seis meses depois Sete meses depois Que eu estava na Maranata A gente vindo do trabalho Indo embora Pra casa A Mary falou assim É Acabou Eu não consigo perdoar Cara Eu tentei É E foi tempo Eu dei uma chance Sete meses Sete meses Mas eu decidi Que eu não Por quê? Quando você aprontou tudo Eu fui traída Eu nunca pensei em me matar E você pensou em se matar Tirar a sua vida Sabe o ponto que eu cheguei A Mary falou assim Eu não consigo perdoar Eu estou com vontade De tirar a minha vida Porque eu não consigo perdoar Então Eu tenho muito mais valor Do que eu te perdoar Então nós Eu vou arrumar tuas roupas Tudo E você Porque eu tentei Mas o conflito A falta de Perdão Depois a gente Estudando A gente Aprendeu Que a falta de perdão Ela gera Fortalezas demoníacas Então assim Você estava convivendo Com ele durante Sete meses Em casa Isso Mas não conseguia Com raiva dele Todo dia De jeito nenhum Era assim Você é uma boba Olha o que ele fez contigo O sentimento Estava voltando Mas não conseguia Era uma luta Comigo mesma Porque tipo assim A minha chance Foi por causa da minha filha Sinceramente Assim Eu sentia Se não tivesse Bebê na história Se não tivesse Sete meses É pouco tempo Se não tivesse Pelo que aconteceu Não teria dado chance alguma Jamais Mas por causa da vitória Eu não imaginava assim Como que eu vou criar minha filha Eu não orei lá atrás Pedindo a Deus Que mandasse um novo homem Um novo marido E assim E as transformações Que eu fui vendo No Rodrigo Era realmente Deus me deu um novo marido Na mesma pessoa Só que na minha cabeça Pra mim organizar tudo isso Era muito difícil Porque eu não sabia Quando o Rodrigo começou A fazer seminário Na Maranata Eu ainda tinha dúvidas Ele tá no seminário Ele montou esse apartamento Não mandou mulher nenhuma embora Ele ainda tá por aqui Isso aí Tudo é só pra me enganar Pra me voltar pra ele Então assim Eram muitos conflitos E era uma luta Comigo mesmo Porque tipo assim Cara ele fez tudo isso contigo E tu vai voltar Tu vai dar chance Pra um cara desse Sabe Então assim Era uma batalha Na minha mente Que só eu sei Que quando eu fui abandonada Traída Jamais Eu fui estudar Fui pra academia Não eu vou Tenho que me valorizar Eu sou nova Eu tenho uma vida pela frente Agora quando eu tentei Perdoar Pastor Que batalha Ao ponto de eu falar assim Ah eu não consigo viver Mais desse jeito Se eu continuar Tentando perdoar ele Na batalha Que eu tava ali Eu prefiro morrer É melhor eu tirar a minha vida Acabar aqui Porque não dá Não dá Era uma luta travada Eu não conseguia perdoar Eu tentava Não conseguia perdoar Quando ela te disse isso O que você falou Qual foi a sua reação Vou pro culto Você já tava convertido Eu fiquei quieto Falei Eu vou pro culto Culto de oração Quinta-feira Falei Eu tenho que orar Acabou pra mim Mas pra Jesus Tudo é possível Eu fui pro culto Ela falou Eu vou pra faculdade Só que ela não conseguiu Ir pra faculdade E foi pro culto também Porque eu tava muito mal Eu tava muito mal nesse dia Quando eu tô lá no culto Orando é Porque eu olho assim Mery lá do outro lado Falei Mery tá aqui na igreja Nem fui lá Lógico Deixei ela lá O pastor Romulo Na época Tava pastoreando lá No final Ele chegou e falou assim Você tá chorando muito Durante o culto O que que tá acontecendo Vem comigo aqui Levou ela pra dentro Do gabinete Fala pra mim O que que você tá precisando Aí ela falou Não Eu vou fazer isso Isso Ela falou O Rodrigo tá aí Porque o Rodrigo Vem na reunião O Rodrigo tá nos cultos O Rodrigo não falta Eu já conheço o Rodrigo daqui Tanto que ele tá aqui na igreja Ele sabe que você vai fazer isso Eu falei com ele Mas Não sei se ele tá acreditando Não Faz o seguinte Ele morava lá na igreja Em Campo Grande Me dá até sábado Não faz nada Eu vou atender vocês dois Sábado à tarde Eu não atendo sábado à tarde É muito difícil acontecer isso Eu vou abrir uma sessão Vou atender vocês Vem aqui sábado Duas horas da tarde De quinta noite Até sábado Climão Eu não falava nada Silêncio Só olhando minha mala Lá toda hora Eu falei Daqui a pouco ela tá cheia Tô na minha Sábado a gente chegou lá Aí Ele falou Conta a história de vocês Aí nós contamos Aí ele riu Aí Mary falou Meu Deus O pastor riu da minha cara A gente contou essa história Como nós nos conhecemos Ficamos longe O nosso amor Venceu o tempo Ele não debochou Calma Ele riu no sentido assim Ele falou Tá todo mundo lá Ouvindo agora Caramba Eu vejo Deus Na vida de vocês Ele falou Eu vejo Deus Do começo Assim Na história E é agora Que vai começar Porque foi uma história Mary Eu não vejo mais Essa pessoa nele Eu vou me arriscar Eu não vejo mais Essa pessoa nele Mary Ele já tá aqui Já tem sete Oito meses com a gente Eu me arrisco A falar Eu não vejo Cara Eu tô errado Eu falei pra ele Não, se eu não tá errado Eu não sou mais Essa pessoa realmente Aí ela falou Mary Você quer perdoar O seu marido? Ela falou assim Eu não consigo Eu falei Eu quero Mas eu não consigo Porque eu realmente Tava tentando Eu não perguntei Eu não perguntei Se você não consegue Perguntei se você quer Eu não consigo Eu vou repetir Você quer? Ela falou Quero Então eu vou orar Por você Aí nós ficamos em pé Aí ele orou Por nós Quando ele fez a oração Por nós Pelo casamento Pela vida ali De mão dada A Mary falou Que quando a gente Saiu na porta Do gabinete Aquela tonelada Assim Parece que saiu E ela começou A olhar pra mim No carro A gente indo embora Pra casa Com outros olhos E falou assim Eu tô começando A ver o que Deus Vai fazer Eu tô junto Nesse projeto E começou a ver Que Deus realmente Tinha um chamado Na nossa vida Conosco Através daquilo Surgiu um caminho Até o perdão Que não tava iluminado Esse caminho E aí Quando aconteceu isso Eu comecei a acreditar No terceiro Rodrigo Porque ele já tava ali O Rodrigo teve uma transformação Muito rápida Uma mudança de vida De estilo Radical A conversão dele Foi uma conversão radical Parou de falar palavrão Mudou de conduta E tal Só que pra mim Aquilo ali Era uma falsidade Poderia ser um blefe Lógico Ele tá me enganando Ele tá se passando De bonzinho Porque ele quer O casamento de volta Mas ele não é essa pessoa Só que aí Eu quando Eu consegui perdoar Aquela oração Do pastor Romulo Foi uma oração Com uma autoridade Sobre a pastoral Sobre a minha vida Eu precisava daquilo Sozinha Eu não tava conseguindo Eu tava sendo Tormentada E assim Foi uma Uma experiência tremenda E eu saí dali Enxergando Acreditando Naquele terceiro Rodrigo Que eu já via E eu realmente Comecei a projetar Assim Poxa Mas peraí Se eu não tivesse Passado por isso Eu não teria aceitado Jesus Se eu não tivesse Passado por isso Se nós não tivéssemos Passado por isso Eu não teria O meu marido Transformado Porque ele Afinal Ele ficou um Rodrigo Melhor do que eu casei Foi um Rodrigo Totalmente transformado Em Cristo E assim Eu comecei a analisar Essas coisas Falei Não peraí Mas assim Aquela mulher Se não tivesse aparecido Se o Rodrigo Não tivesse se envolvido Com prostituição Nosso casamento Não teria sido Alcançado por Cristo Nós não teríamos Essa transformação Nessa conduta Nessa caminhada cristã Aí eu comecei A enxergar coisas Que eu não via Naqueles sete meses E eu comecei A querer aquilo Para a minha vida Falei Não, eu quero Essa mudança de vida Eu estava na classe De batismo já Ele já estava Na classe de batismo E a Mary não queria Se batizar A Mary não queria Nem para ir Ela ia assim Às vezes à noite Por causa da vitória Ela falava que ia Por causa da vitória O que aconteceu Teve um domingo Na classe de batismo Que o professor fez assim Quem tem uma causa impossível Para a gente orar agora Para finalizar a aula De batismo Um domingo Falei Eu tenho uma causa Qual? Eu queria que a minha esposa Estivesse aqui comigo Eu não quero me batizar sozinho Eu acho que eu vou me batizar sozinho Mas eu queria Aí o outro lá Falaram outras coisas Aí ele orou Aí o que aconteceu? Isso foi um domingo No outro sábado Tinha o chá Do dia das mães E eu fui Comprei o convite Porque eu estava Na reunião de homens E o departamento de homens Ia trabalhar de garçom Sim Geralmente acontece isso mesmo Isso Aí eu comprei o convite Para a Mery Falei Vou levar a Mery Cheguei em casa Aí Mery Está aqui o convite Leva a tua mãe Comprou para o dia das mães Leva a tua mãe Eu não vou Tu não combinou nada comigo Não Mery Mas é para você O da minha mãe Eu posso até comprar E levo a minha mãe também Mas eu quero que você vá Não, eu não vou Fiquei quieto Passou a semana toda Quando chegou sábado Quatro e meia Quatro horas Eu falei Cara, já está dando horário Eu já estava lá De roupinha preta e branca Toda arrumadinha Falei Já estou de garçom Vai, eu tenho que ir Que vai dar no meu horário Combinaram o horário Que a gente tinha que chegar Eu falei Meu Deus, e agora? Tal A mulher Quando ela não quer ir Num lugar A gente que é casado Sabe, né? Ela vai demorando Demorando Vai enrolando Para atrasar mais Pode não dar mais tempo Para você falar assim Não quero ir mais Eu na minha Tal, tal Falei Meu Deus Ela não quer ir Ela não quer ir Até que a avó dela Falou assim Eu vou ficar com a Vitória Pode ir, Mery Tá bom, eu vou A gente entrou no carro E fomos Quando chegou lá Não tinha mais lugar Não tinha Porque Ah, mas e o convite Vai vendendo, tal Só tinha um lugar Na mesa Das esposas de pastores E a pastora Meire Que estava lá Para levar uma palavra Na palestra Tinha uma vaguinha lá Coloca ela aqui Na mesa Um lugar estratégico Aí colocaram ela ali E aí eu servindo E tal Aí perguntaram Quem é teu marido? Você é nova aqui na igreja? Não sei o que Ela falou Não, eu venho às vezes E tal Mas quem é teu marido? Aquele ali, ó O Rodrigo, gente Que legal É você que é esposa dele Ele está sempre aqui Nos cultos com a gente A ela Rodrigo, gente Tipo, conversar Não Elas me ajudaram Poxa, Rodrigo Que legal Que legal Aí Deram a moral Ele está na classe de batismo Acho que a pastora Zaza Falou Aí, né Aí ela E você não está não? Não Eu não estou Não Você tem que se batizar Com o seu marido Tem que estar junto com ele Você tem que estar Andando junto E tal Aí a pastora Meire Levou uma mensagem E ela Assim, foi impactada Pela mensagem Que bom E Deus tocou No coração da Mary Quando a gente pegou O carro para ir embora A Mary falou assim, ó Amanhã de manhã Eu tenho uma notícia Boa para te dar Qual? Amanhã de manhã Eu estou na classe de batismo Com você Eu vou me batizar Junto com você E aí ela A oração que fizeram Foi um domingo antes No outro domingo A Mary estava na classe De batismo comigo Caramba E aí a gente Desculpa A gente batizou Em agosto de 2004 Quando a gente deu o testemunho Lá no sítio No batismo A pastora Claudete Nos convidou para vir No programa Louvor e mensagem Dar o testemunho Nós fomos os primeiros Campo Grande Aí na Band Dar o testemunho E aí a gente fez o casados Para sempre Encontro de casais E logo após A gente começou a Se envolver com casais Trabalhar com casais Depois eu fui fazer o IBM Seis anos depois Fui chamada Foi nesse processo do batismo Que vocês começaram A ser realmente transformados Sim Ou concretizar Um ano depois do batismo A gente já estava dando aula Na classe de casados Para sempre A gente já estava dando aula Trabalhando com casais E Deus nos chamou Para trabalhar com casais Exatamente por isso Quantos casais Já ouviram esse nosso testemunho E viram assim Poxa O meu problema É tão pequeno Pelo que vocês passaram Se Deus restaurou O casamento Se Deus conseguiu fazer O casamento O problema é meu Eu que sou o problema Não tem problema No meu casamento Sabe Às vezes é falta de acordo Não teve traição Não teve Então assim A gente já viu Muitos casamentos Sendo restaurados Porque nós temos Propriedade Para falar Do que Deus faz Da restauração Do que Deus pode fazer Em termos de transformar De realmente fazer Tudo novo Porque é o nosso casamento Eu aceitei Jesus Deus trouxe a existência O amor que já não existia mais Porque eu não O amor que ficou Tinha lá escondidinho Mas assim Deus trouxe a existência Ele estava muito machucado Ele estava destruído Você voltou a amá-lo Muito mais Hoje eu amo o Rodrigo Muito mais Do que quando a gente casou Sabe Deus realmente Fez tudo novo Na nossa vida A ferida não dói mais Nem parece Pastor É tão insignificante Tudo que eu passei Perto da transformação E da vida abundante Que Jesus nos deu Aleluia Não foi só a restauração Eu digo assim A restauração Foi o de menos Que Deus podia fazer Foi a salvação Não foi a restauração Do casamento Foi a salvação Foi a nossa família Hoje É ser uma família salva Né Nossas filhas Terem uma conduta cristã Como a gente falou Aqui no começo Isso está Nós somos os primeiros Da família também A aceitar Jesus Quantos milagres Dentro da nossa família A minha avó A minha mãe Aceitou Jesus A minha irmã A nossa família Toda Foi alcançada A família assistiu Tudo isso Deus ama vocês Sim Eu sei que vocês São usados E serão usados Mas o grande alvo De Deus É que ele ama vocês Amém E ele quer que vocês Sejam felizes Ele quer que vocês Sejam abençoados Amém Que tenham uma família Abençoada O fazer É muito menor Do que o que ele O que ele pode usar É vocês A grande obra de Deus Na vida de vocês Não é o que ele tem Para vocês fazerem Mas é o Vocês O que ele já fez O amor de Deus Derramado sobre vocês Porque ele ama vocês Amém Vocês são pessoas Do coração de Deus Amém Eu queria só tocar Num assuntozinho aqui Para deixar claro Deus Não Leva As pessoas A se prostituírem A fazerem escolhas ruins Ao pecado Ao pecado Não Ele se aproveita De todas essas coisas As nossas escolhas Aquilo que nós fazemos De ruim Isso é fruto Do nosso coração Sim Em converso Da nossa natureza Da nossa natureza Entendeu? Querido Eu Poderia fazer igual Ou pior Do que você Qualquer um Poderia fazer igual Ou pior Do que você Porque isso Está em nós Sim A fonte Está estragada E não tem como Sair água boa De fonte ruim Por isso que Deus Precisa transformar A fonte O meu coração E o seu coração Porque aí Uma vez que a fonte Está transformada Começa a sair água limpa Ele se coloca na fonte Não é verdade? Jesus entra Jesus entra como um filtro Na nossa fonte Ele muda Ele transforma a fonte Aleluia Não é? O próprio texto bíblico diz Pode Pode de uma De uma árvore Má Dar frutos bons Não pode A árvore é ruim O ser humano É mal É aquilo que a gente Estava conversando Ontem sobre aquele livro A natureza humana É ruim Ela precisa ter um encontro Com Deus Para ser transformada Amém? Amém Por isso irmão Que eu digo Que nós todos Somos bandidos Amém Se não fosse A misericórdia Do Senhor Mudando o nosso coração Nós faríamos Coisas muito piores Muito piores Pastor O Senhor está colocando Algo no meu coração Que eu queria Eu sei que já está terminando Mas assim Deixar registrado Para mulheres Que estejam nos ouvindo Sim Que estão passando por isso Ou já passaram Assim Eu me posicionei Com Deus Ou sem Deus Eu digo assim Porque eu não conhecia Jesus ainda Eu encontrei Jesus no processo Mas eu me posicionei Como mulher Né? Porque nós já tendemos casos De mulheres cristãs Que o marido foi embora E ela continuou Tendo relacionamento Com o marido O marido lá Com a outra E ela se tornou amante Da situação E o marido Muito confortável Ele nunca vai deixar amante Porque a mulher aceitou Conviver junto com a mãe Então assim Eu acho que um dos pontos principais Não dá para compactuar com ele Eu me posicionei Eu não te quero mais Vai viver a sua vida E com isso Foi o que tocou ele Porque eu acho que Se eu ficasse A volta para mim Porque você fez isso Ele teria se estendido A essa situação Além de você não se valorizar Então assim Eu me valorizei Me posicionei E Deus viu isso E me encontrou Né? Ele já tinha um plano Na minha vida Eu creio assim Mas assim É Eu decidi também Não viver uma mulher Amargurada e ferida Porque a minha avó Se separou com 36 anos Do meu avô E ela nunca mais Quis saber de homem Ela teve uma vida Completamente amargurada E assim Eu vi a vida dela Então assim Eu decidi perdoar E escolhi O Senhor me ajudou A perdoar Mas eu decidi Querer essa mudança De vida Vamos lá Se eu ficasse Amargurada ali E não quisesse Ai, não sei se eu quero Não sei se eu Enfim Ficasse em cima do muro Talvez Deus não tivesse Feito a grande obra Que ele está fazendo Na minha vida Até hoje Então assim Que as pessoas Se posicionem Quando se estiverem Vivendo uma situação Como essa Mas que elas também Não fiquem chorando Mágoas Entendeu? Coloca uma pedra em cima Se você decidiu Perdoar Se você conseguiu Perdoar Coloca uma pedra em cima E vai viver Uma nova história Que Deus tem pra você Entendeu? Que Deus vai honrar O teu posicionamento E a tua atitude de fé E ele vai fazer Sabe? Todas as pessoas Que nós já ajudamos Que eu oriento Dessa forma Filha Vai Segue Confiou Vai Eu vejo mudança de vida Eu vejo transformação Eu vejo Deus honrando Agora aquelas Que ficam Se dando Me traiu Como que eu vou viver Chorando mágoa Deus não vai agir Porque Deus Deus quer aquelas pessoas Com atitude Com coragem Com posicionamento E depois que a gente Conhece o Senhor Então E a gente sabe Da força que vem dele Tudo que ele é capaz De fazer por nós Quando a gente entrega Quando entregamos A nossa vida Na mão dele Não tem como Não ter transformação Não tem como Não ter mudança de vida Eu queria falar Só uma coisa também Que em relação ao seguinte Eu levei um tempo Foi um processo Pra me perdoar Eu não conseguia Me perdoar Pelo erro Que eu tinha cometido Isso atrapalhou bastante Até que Um dia Ouvindo uma mensagem Na igreja Deus falou O meu coração Através da palavra Que se ele Já tinha me perdoado E tinha jogado No mar do esquecimento E Deus não se lembra E que o sangue de Jesus Nos purifica De todo o pecado Eu consegui me perdoar Eu queria deixar isso Pra você Que às vezes Comete erros E tem falhas Deus tem poder Pra nos perdoar Em Jesus Nós somos perdoados Somos transformados Jesus perdoa pecados E eu lembro que O ano de 2003 Pra 2004 Eu fui fazer Uma oração Na casa da A gente não passou Aquele primeiro ano Na igreja Na casa dos pais Da Méria Aí eu me retirei um pouco Fui pra um local E comecei a chorar Devido a tudo aquilo Que eu tinha cometido E na oração Eu falei Esse é o pior ano Da minha vida O pior ano Da minha vida 2003 Se eu pudesse arriscar Esse ano Eu não queria mais Esse ano Apagar Mas o Espírito Santo Falou claramente Ao meu coração Naquela noite Falando assim Esse foi E sempre será O melhor ano Da sua vida Foi o ano Que tu teve um encontro Com o Filho de Deus Foi o ano de 2003 Que eu aceitei Jesus 24 de outubro Poderia ser o pior ano Porque ia acabar Com você morrendo Isso aí Mas teve vida Acabou com você Um novo nascimento Aleluia Mais uma vez Ele transformando As histórias Amém De pessoas Que estão distantes Que estão carentes E a sua graça E a sua graça O seu amor Se volta para nós Que linda história Amém Causou sofrimento Mas ele pega Todas essas coisas Todo esse sofrimento E faz pérola Aleluia Os testemunhos Que podiam ser De morte De destruição De tragédia De tragédia Jesus entra no meio E transforma E o final é outro Aonde abundou O pecado Superabundou A graça A graça de Deus Amém Que testemunho poderoso De transformação De mudança Lógico que Ninguém precisa Fazer essas escolhas Para viver Um drama desse Essas coisas São planejadas Pelo inimigo De nossas almas Que quer o nosso mal E porque nós Damos lugar E buscamos As nossas próprias Escolhas As minhas escolhas Que Deus Com a misericórdia dele Tenha um plano E um propósito E se aproveita Naquela situação Para nos alcançar Amém Então acaba Que tudo Acaba concorrendo Para o bem Daqueles Que o Senhor ama Que ama o Senhor Amém Que bênção Lucas Glória a Deus Eu me lembrei Aqui do Da conversa Que a gente teve No ano passado Com o Dani E com a Natália Natália E eu lembro Que a gente conversando Eu falei E eu acho Que se aplica Exatamente a mesma coisa Porque apesar De ser histórias Diferentes A ilustração Acho que é a mesma A casa pegou fogo Totalmente Não tinha mais jeito É Aos olhos humanos E quando uma casa Pega fogo Não tem como Você reconstruir Uma casa Que pegou fogo Né Porque Às vezes Sei lá Um terremoto Você talvez Consiga recuperar Uma viga Talvez Né Alguma coisa O fogo Ele consome tudo Ele destrói tudo Não sobra nenhum papel Lá dentro E é incrível Como é que Deus Restaura a partir Daquilo ali Do nada É Ele não traz Coisa Lógico que assim Eu estou usando Uma figura de linguagem Do nada Ele faz É exatamente Do meio do fogo Que começa a surgir De novo os alicerces Da casa Isso é impossível Melhores do que antes Melhores do que antes Isso Se você falar Para um engenheiro Perguntar para um engenheiro Pô tem como usar As cinzas De uma casa Que pegou fogo Para reconstruir Aquela casa Você é louco Tem que comprar Tudo novo Você tem que limpar Aquele terreno inteiro E Deus Nosso Deus Jesus Usa das cinzas Da casa Para reconstruir As vigas A base A parede Tudo E a casa Fica mais bonita E não tem Nenhuma marca De cinza Na parede Glória a Deus Isso é impossível Aos olhos dos homens Exato Mas para Deus Nada é impossível São os milagres Isso é incrível Amém Amém Glória a Deus O texto do coração Do casal É João 15 Versículo 16 Não foram vocês Que me escolheram Não Não foram vocês Que me escolheram Pelo contrário Eu os escolhi E os designei Para que vão E deem fruto E o fruto De vocês Permaneça Afim de que Tudo o que pedirem Ao Pai Em meu nome Ele lhes conceda Amém Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Só tem que cantar Aquela música Uma nova história Deus tem pra você Exato E um novo tempo Amém Glória a Deus E vocês estão vivendo Essa nova história Esse novo tempo E agora como Como instrumentos de Deus Para abençoar Mais casais Mais famílias Isso é uma benção Que alegria Poder receber vocês aqui Queridos Nesse podcast Alegria nossa Amém Prazer nosso A gente está matando A saudade também É Com certeza Meu Deus Transmitam nosso carinho Para aquelas meninas Bonitas Amém Obrigada E que o Senhor Jesus Cristo Continue Abençoando vocês De maneira poderosa Que vocês continuem Sendo luz Luz Aonde quer que cheguem Amém Amém Eu acho que quem está assistindo E chegou até aqui Se você é de Campo Grande Escreve aí Eu sou de Campo Grande Cheguei até aqui Escreve só no comentário E você tem Se você é de Nova Iguaçu Também Aê Nova Iguaçu Boa Verdade Mas eu acho que Você que chegou aqui Agora de forma geral Acho que você tem Um compromisso De compartilhar Esse episódio Com pessoas Que estão vivendo Situações assim Mas se você não conhece Ninguém que está vivendo Uma situação assim Cara Compartilha nos grupos De casais da sua igreja Compartilha no grupo Da família da sua igreja Fala pro teu líder Compartilhar isso Com os casais que ele conhece Que está vivendo Alguma coisa assim Porque esse episódio aqui É especial por isso Então Esse programa existe Por causa disso Se você não está fazendo isso Não é culpa minha Nem dele Nem de vocês É culpa sua Então cara Seja esse instrumento Você não está compartilhando Pra gente ganhar nada Eu não vou ganhar nada Se você compartilhar esse vídeo A gente Ninguém aqui vai ganhar nada Só pro nome do Senhor Se glorificar Mas Uma vida pode ser Totalmente transformada Por causa desse testemunho É verdade Então Amém Clica aí Faz isso Tá bom É isso Jesus Cristo é poderoso Cristo tem poder Cristo tem poder Jesus Cristo é poderoso Aleluia Você só tem que confiar Sua vida a ele Aleluia E esperar As ações de Deus Da sua palavra No nosso coração E as bênçãos Começam a chegar Amém Que Deus abençoe você Amém Até a próxima oportunidade Com Na Real Valeu Beijo grande gente E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí